Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Legend Podcast. Eu sou o Legend, o Lucas Legend, e esse aqui é o... E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast maravilhoso. Não, é porque na hora que iniciou o Void aqui, estava fazendo barulho no meu ouvido. Eu comecei a ficar doido aqui. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Legend Podcast. É uma honra tê-los conosco mais uma vez. Eu sou o King, este é o Lucas, como todo mundo já sabe. Nosso convidado maravilhoso de hoje, nosso amigo Lestat. Como é que você está, mano? Obrigado pelo convite. Está tudo bem, graças a Deus. Valeu mesmo por ter chamado aí. Acompanhei alguns podcasts de vocês também, devido a tempo. Que às vezes esse horário não fica online. Mas é ótimo ver mais um produto, vamos dizer assim, mais um meio de comunicação. Como a gente praticamente falou ali, que é algo que deveria ser mais, acontecer mais. Sim, sim. Então, é um negócio que eu curto bastante, o podcast. Já consumi bastante também quando começou no auge, né? Então, acho que é muito legal e vocês estão de parabéns aí. Eu acredito que vocês vão ter um futuro brilhante pela frente aí. Que bonito, Lucas. Olha como ele fala bem. O Lestat é muito humilde, velho. Eu conheço ele, assim, nos conteúdos de MMO há muito tempo, né? Os cabelos brancos dele já dizem muita coisa. É que eu faço luzes, né? Faz luzes, né? Pois é, eu também já fiz, mas eu subi. Ah, então é por isso que tu fazia luzes, Lucas. Agora eu entendi. É que a minha é permanente. Luzes naturais. Naturais. E é uma honra, cara. Muito obrigado mesmo, Lestat, por ter aceitado o convite. Eu já participei de podcast com o Lestat, né? A gente está sempre envolvido, o pessoal de MMO é muito amistoso, né? Sim. Sim, é... Praticamente, acho que a gente fez do Trono e Liberty, né? Foi, foi o último. Mas a gente participou de mais algum? Acho que foi do Trono e Liberty... Acho que foi só do Trono e Liberty que a gente fez, se eu não me engano. Porque até você tinha mais informações e tudo mais, né? A gente te colocou na parede. Então foi recente, né? Foi, foi. Foi no passado. Mas porque, assim... Foi antes de lançar o Trono e Liberty, eu acho. O podcast é um conteúdo, não sei se vocês, mas... É como se a gente estivesse ali reunido com a galera, né? Então, quando a gente já conhece o criador, tipo, eu já conheço o Lestat. Então, quando ele participa de algum podcast, né? Ele também tem uma iniciativa muito da hora, que é o portal MMO. Isso. O Play MMO, né? Isso. Então, ele tá com esses conteúdos também, já tá preparando aí as novidades. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, né? Mas, de toda forma, tá todo mundo junto e misturado, né? MMO é isso. É, praticamente, eu acho que, quanto mais hoje, né, eu vejo isso e falo direto, falo isso com o Shiryu, e praticamente, eu acho que, quanto mais a gente tiver uma união do pessoal que faz essa categoria, é melhor. Sim, realmente. E, mesmo assim, a gente falando e, talvez, né, a gente nunca se reuniu e falou, ó, vamos fazer alguma coisa em prol da comunidade, porque cada um tem sua vida, cada um tem seu pensamento, às vezes, não bate um pensamento com o outro, né? Sim. Então, por exemplo, eu e o Shiryu, a gente tava batendo a mesma ideia, que eu já tava até pra soltar um portal, tava trabalhando nisso já, e eu trabalho com marketing também, que nem o Lucas, e, praticamente, eu já tinha uma visão do que eu queria, né? E aí, foi juntar útil ao agradável, o Shiryu também queria, ele falou, ó, tô com uma ideia de fazer assim e assim, e falou, ó, tá aqui já, tá quase, né, startando, vamos fazer. Pô, cara, já tava no, o beta já tava pronto. Maneiro. O Shiryu pegou a ideia quase no lançamento. Veio do beta pro lançamento. Maneiro. Tipo assim, a gente teve vários problemas ali, ajustes e tudo mais, né, que a gente queria soltar no começo do ano agora, e foi o que aconteceu. Mas, é, a gente sempre teve essa ideia de ter esse tipo de conteúdo entre as pessoas, entre a galera que faz conteúdo, mas é um pouco complexo justamente por conta disso, que nem o Kim falou sobre tempo, né, então, a gente ultimamente, é complicado a gente ajustar tempo pra ficar fazendo várias coisas. Eu, por exemplo, faço stream três, quatro horas, às vezes tem dia que eu não faço, entendeu? Então, é complicado, né, o que deveria ser fixo como um trabalho, talvez, oito horas por dia, ou dez horas que seja pra você fazer, porque isso te amplia, né, o seu reconhecimento, a frequência, e também você ganha reconhecimento, mas... Presença, né, aumenta a tua presença na internet. A presença na internet, e mais seguidores, e assim por diante. Então, é tudo isso que a gente criou aí, praticamente, junto com o meu canal, e aí tem meu trabalho por fora, e ainda, né, tem família e tudo mais. É bom aproveitar que o Lucas abriu aí... Dilemas, né, dilemas da vida gamer, pode falar aqui. Vamos aproveitar que o Lucas abriu aí, primeiramente, cara, tá bonitão, mano, tá muito bonito. Assim, você que foi o designer, porque ficou muito bonitão, cara, vou ser muito sincero, ficou maneiro. Eu não fui o designer, só que eu fui o cara mais crítico do mundo, quanto a tudo que tem aí dentro. Conta pra gente, então, sim, cara. Você vê que é isso, exigência, né? Porque o que acontece, o portal, a gente trabalha com o WordPress, né, então a gente tem um template base, e a gente trabalha em cima dele. E a gente viu que esse template era o canal do que a gente queria, porque se você olhar, não é somente as notícias. Se você descer um pouquinho no site, Lucas, você vai ver que tem... Público ali embaixo, tem os membros ali embaixo. Então, o que a gente queria? Era o pessoal se cadastrar, criar o seu perfil, pode descer mais um pouquinho, umas bolinhas. Aí, comunidade. Então, aí é o pessoal criar o perfil, a pessoa coloca as redes sociais dela. Ali dentro, a pessoa praticamente... É, ele fica ativando o banner, porque é como se a pessoa fosse sair do site, ele ativa o banner. Mas, se você clicar num desses membros, você vai ver que a pessoa, ela garante mana, garante energia, garante... Se eu não me engano, acho que era life, né? Cara, que nostalgia, velho. São os pontinhos que estão do lado dela, justamente. Então, tipo assim, o que a pessoa precisa fazer pra ganhar isso? Ela se inscreve no canal, ela já ganha, no portal ela já ganha. Ela participa de um grupo, ela já ganha. Então, tipo, tem os pontos, e esses pontos, depois... Muito bom. Ela pode acumular conforme a gente tem algum tipo de campanha, alguma coisa que a gente possa fazer. Que nem a gente teve uma campanha, que era o pessoal que entrasse em um post que a gente fez, acho que era em parceria com, se eu não me engano, a Eresit Lag, eu acho. A pessoa que entrasse lá, ela ganhava o AX tanto de mana, porque ela entrou lá. Então, ela acumulava isso, sabe? Então, aí a gente faz sorteio pra quem tem cadastro aí. Então, é tudo isso, sabe? É um negócio que a gente quis reunir a comunidade mesmo. Eu me lembro... Deu um feeling de alvanista, assim, não deu? Você já virou alvanista na época ou não? Não é da minha época, eu sou mais novo. Eu lembro que tem uns MMOs, eu joguei um RPGzinho, um mobile não, pra site, né? Que você, tipo, jogava. Deu uma nostalgia vir nesse site aqui. Eu não cheguei a abrir sábado, não. Eu criei minha conta, mas eu não cheguei a fuçar, sabe? Mas tá muito bonito. Isso foi algo recente. Você tem como criar um grupo, por exemplo. Se vocês quiserem criar um grupo ali pra vocês do Legends, como chama Legends Podcast, você pode criar um grupo e aí você pode divulgar, chamar as pessoas pra participar, pode divulgar por ali. É lógico que é um sistema, sim. É um sistema do WordPress, como eu falei pra vocês. Ele é um pouco mais enxuto do que um sistema, como um portal gigantesco. Mais simplificado, né? É uma ferramenta que a gente possa se comunicar. E tá aí disponível pra todo mundo, né? Então, se você tem um jogo, se você gosta de um jogo, que nem tem um grupo do Tron & Liberty, tem um grupo do New World, tem um grupo... Então, assim, as pessoas não recebem notificação toda hora, né? Mas se ela quiser pesquisar e cai lá no Google, se ela quiser pesquisar e achar ali, ela tem informação ali. Que nem do Tron & Liberty. O pessoal não sabia criar conta. Ah, tá bom. Como é que é o nome dele? O Pugina. Foi lá e criou o grupo, fez um post ali dentro. E aí, o que acontecia? O pessoal vinha no site pra pegar esse guia. Entendeu? Então, era muito bacana. O Google ranqueia, por exemplo, a pesquisa? Porque, às vezes, por exemplo, você faz, né? Um post, por exemplo, dentro de um blog, de uma página e tal. E quando você pesquisa um termo no Google, ele já encontra direto, né? É, por exemplo, eu procurei ali Lestat Play MMO. Coloquei, aparece meu perfil lá. Então, ele puxa o link do perfil lá. Então, se você tiver seu perfil e a pessoa procurar King, aí ele vai procurar e pode ser que ele apareça lá também, entendeu? Então, é lógico que, assim, pra ranquear no Google, precisa de uma massa muito grande de pessoas acessadas, né? Sim, tem que ter tráfego, né? Tem que ter muito tráfego, né? Então, a gente tá no começo ainda. Então, muitas coisas, logicamente, que não vai dar indexação ainda, né? Mas o site em si, lá no Google, se você colocar Play MMO, já tem as páginas lá, já tem o link e tudo. Cara, mas tá muito legal. Olha, assim, eu consumo muito aquele MMO Brasil. Eu não sei se ele é o maior, mas eu acho que ele deve ser um dos maiores. Pelo menos, assim, eu não conheço outros, assim. Tinha um outro que também fazia, há muito tempo já, que fazia algumas postagens que eu li, assim, de vez em quando. Mas eu acho que hoje o mais relevante deve ser o MMO Brasil, cara. Eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Tô falando de site, né? MMO RPG, né? É isso, eu tô falando de... Porque hoje ele não faz matéria só sobre MMO. Também tem outros RPGs e tal. Multiplayers também e tudo. Mas, assim, pra assunto de MMO, blog de leitura, no caso, assim, de notícia rápida, que eu pego, assim, pra ler. É o famoso jornalzinho que você lê quando tá cagando. Eu leio muito, cara, assim, nesses intervalos, assim, sabe? Caramba, você não sabe o que aconteceu, gente. Acabei de criar conta no site e, como todo mundo, eu esqueci a ser que eu coloquei. Não, Lucas, para. Continua aí que eu vou recuperar. Não, não tem culpa não, eu conheço o dono. Não tem culpa não. Eu conheço o dono, vou falar com ele. E aí, Lesta? O que que acontece, tá? Essa parte do site que você falou, praticamente, ele já existe há muito tempo. Então, por isso, hoje, qualquer coisa que o site posta, o Google já puxa, que nem um sugador. Então, isso é a indexação. Isso acontece normalmente. Mas isso por quê? Porque, de fato, ele tem muita frequência de acesso já, e há muito tempo, né? Então, assim, mas acredito que, assim, o que que a gente queria fazer? Não era só colocar a notícia, ou Ctrl-C, Ctrl-V. Então, a gente digita, a gente pega imagens, que nem a gente fez algumas análises ali, que a gente tem uma parceria, né, com... Não sei se posso ficar falando, mas... Pode, pode sim. Então, a gente fechou uma parceria com a Nuvem, pelo portal, entendeu? Então, por exemplo, a gente faz uma análise de um jogo e reporta a Nuvem. Então, eles passam um jogo pra nós, a gente faz análise, faz review. Que maneiro, cara! E a gente volta isso lá. Só que, assim, aí, tipo, a gente faz de um jeito que a gente jogou, realmente, e consegue expor isso. Se você pesquisar nas notícias ali, você vai ver. O Banishers, que saiu agora, o Shiryu fez do Mortal Kombat 1. A gente vai fazer agora do Dragon's Dogma 2, que a gente tá... Caraca, que legal! A gente já tá com o link da Nuvem, já, praticamente, do Dragon's Dogma. Então, tipo assim, é um negócio que a gente conseguiu essa parceria pra trazer conteúdo, né, alimentar. Então, tipo assim... Cara, que maneiro, cara! O site é PlayMMO, só que, como eu falei pro Shiryu, a gente não precisa colocar aqui só de MMO. A gente vai colocar RPG, a gente vai colocar um Action RPG, a gente vai colocar um MMO e RPG. Tá tudo conectado. Então, a gente queria fazer algo que a gente só não vai colocar ali um Fortnite, uns negócios que não tem muito... Pode um pouco demais, né? É. O que a gente vê que, nesse outro site, talvez, tem acesso, tem muitas outras coisas, né? Então, é isso. Então, a gente não tem lotado ali de propaganda, essas coisas, sabe? É lógico que isso aí é o que alimenta pagar servidor e tal. Só que a gente tem outros tipos de pensamentos, sabe? Às vezes, pegar algo... Fazer um bannerzinho pra uma empresa, colocar um destaque pra uma empresa ali, fazer uma ação junto com a comunidade ali. Promoção, né, cara? Do nicho e tal. Pô, cara. Tem pouca coisa... Assim, eu não sei... Eu afirmo isso assim, mas com um pouco mais de dúvida, na verdade. É que, assim... O mercado de MMO no Brasil, ele não é, assim, muito proeminente, né? A gente espera realmente que seja, né? Teve agora aquela questão do... Que foi aprovado no Congresso Marco Legal dos Games. Eu não sei se vocês já leram alguma parada sobre isso. Mas foi aprovado ontem, ontem de ontem, enfim. Então, assim... Tá tendo um movimento muito grande sobre... Inclusive sobre a nossa legislação, né? Atual. Sobre produção de conteúdo, de produção de jogos, é... Toda vez que a gente fala de governo, fica complicadíssimo, né, cara? Porque a massa de profissionais vão embora do país e tal. A gente não tem, assim, muitas produtoras aqui, muitos desenvolvedores aqui. É tudo muito... É tudo um mercado muito vasto ainda e inexplorado, assim. Por isso que eu acho legal quando tem novas iniciativas, assim, tá ligado? Quando a gente conhece pessoas, assim, que estão fazendo uma... Querem fazer uma parada diferente. Não querem só... Nada contra, claro, né? Não querem só trazer uma gameplay e tal. Não querem só fazer vídeo jogando e tal. Mas querem mover comunidade. Trabalhar com comunidade, assim. Tem muita falta disso, cara. O mercado precisa muito disso. Muito, muito, muito. É, pra nós foi... Pra gente é sempre muito complicado. Desde quem desenvolve jogo, né? Até pra gente comprar jogo. Você vê como que é os preços e tudo mais. É absurdo. Não tem, né? Nem o que falar. Você vai comprar um console e tem uma taxa absurda. Vai comprar... É tudo assim. Então, acho que a gente não tem como fugir muito disso tudo, né? Dessa produção toda. É, cara. E hoje, pra você brincar hoje... Você quer levar como um hobby? Pô, mano. Pra realidade do brasileiro, tá difícil, cara. Tá difícil. Tá muito complicado, entendeu? Tá muito complicado. Assim, pra você comprar... Neném, neném pra você ter, tipo, ou console, ou PC. É pra você ter... Comprar um jogo. Pra você comprar um jogo, cara. Você tem duzentos contos. É, antigamente, há muito tempo atrás, eu tinha ainda... E a gente pode até chegar nesse ponto aqui, de onde eu comecei, praticamente. Eu tinha uma rádio online, que era de games, e praticamente a gente tinha uma... Ah, legal! Um contato com o Moacir. Tem até o Moacir até hoje. É, uma rádio, mano. No Facebook, que é o Moacir, ele fazia o jogo... Jogo livre, jogo... Hã? Era o... Ele fazia... Ele tinha uma proposta desse tipo que a gente tá meio que... Pensa que você... Que a gente tá falando. Naquela época. É, há um bom tempo atrás. Sério. Dez anos atrás. Aham. Era jogo... Ai, cara, era alguma coisa assim. Que ele queria fazer com que os jogos fossem mais baratos pro Brasil. Sabe? Ah, tá. E aí, hoje, ele entrou, chegou a entrar no Congresso, chegou a entrar pra bater de frente com os deputados, sei o que, só que eu não sei o que virou porque eu parei de acompanhar. Hoje ele tá como alguma coisa da ESL, né, no Brasil aqui, eu acho que é isso. Faz tempo que eu não vejo o Moacir. E ele tinha esse lance do jogo... Eu não sei se era jogo livre, jogo limpo... Era o nome que eles colocaram, né? Era o nome que ele criou junto com o pessoal dele justamente pra quê? Pra redução de taxa de jogos, de console e tudo mais, sabe? Certo. Entendi. Então, era... Cara, era incrível. E, tipo, deve ter acontecido alguma coisa. Só que eu não sei se continuou, sabe? Cara, até ontem, eu acho que foi aprovado ontem, ou foi ontem de ontem, jogos, eles entravam na categoria de caça-níquel. Pro governo era a mesma coisa. Jogo eletrônico e caça-níquel era a mesma coisa na legislação. Então, isso incidia um imposto terrível em cima, cara. Agora, sim, eu vou ser sincero. Eu sei que isso foi desvinculado agora. Esse foi um dos principais temas da proposta. Mas eu não sei com relação a baratear. Não sei se vai baratear. Não tô sabendo. Porque tem outros fatores, como, por exemplo... Acho que a maior fonte de jogos que você tem na internet hoje é a Steam, né? Então, a própria Steam, ela já quebrou as pernas da gente porque ela já equilibrou os preços dentro e fora do Brasil, com o dólar. Aí já quebra muito. Eu não sei se depois do marco legal dos games vai ter alguma diferença, tá ligado? Nos preços. Eu espero que sim. Você pegou num ponto muito forte. Que a gente fala pro pessoal assim, ó... Ô, Lucas, você viu que ali do lado você já ganhou alguns pontos, né? Já vi. Tô adorando mexer aqui, viu? Só um minutinho. Só um minutinho aí. Tranquilo. Tu tá fazendo o perfil da Legends ou o teu perfil, Lucas? O meu perfil tá ali embaixo, tá vendo? Aí eu criei um grupo, que é um fórum ao mesmo tempo, com o nome Legends Podcast, tá vendo? Aí vocês podem aplicar lá, quem criar a conta. Ih, que maneiro, cara. Virou uma comunidade ali, maneirão. Eu vou mandar o link pra vocês e vocês já vão clicar aí se cadastrar também. Pode deixar aqui. Obrigado. Ó. A gente ia chegando. O que que acontece? Acontece que, assim... Quando o New World, por exemplo, o New World custava 80 e pouco e tal. Sim. E aí eu fui na fonte ver quando aumentou o valor. Só que daí já tinha aumentado um pouco. O jogo base tinha aumentado, se eu não me engano. Por causa dos lançamentos, né? 150 e o... E a expansão era 80 reais, tá? Ah, recente agora, né? Isso. Sim, sim. Aí o que acontece? Eu fui na fonte e falei, tá, aumentou. Por que que aumentou, né? Aí, beleza. Aí agora aumentou pra... É 200 o jogo base e 150 a expansão. Tá no precinho, hein? Tá no precinho, só que é 350 pila. Lembrando que é pra um MMO, tá? Não é pra um jogo fechado, não. É um MMO que você vai ter ali, tem gente que tem 5 mil horas, tem gente que tem 1.500 horas. Eu tenho 500 horas no New World. Poderia ter mais? Poderia. Só que, naquele caso de tempo, né? Já sabe. Mas, ó, agora a questão é a seguinte. Eu, na minha opinião, tá? Do que eu pesquisei, do que eu vi, a Steam foi lá e, tum, cortou o que a gente tinha que era 48% ou 41% de desconto no dólar da Steam. Sim. Entendeu? Eu fui no site da New World, o site da New World não tinha aumentado o dólar, tava mesmo o valor em dólar, sabe? Ah, não, não, não. Então, você acha que veio daí? Então, o pessoal começou a criticar o quê? Ah, a Amazon é uma escenária. O jogo, né? Não sei o quê. Aham. Mas, cara, é um mais um é dois, cara. É só você ver como que é a Steam tá. E não foi anunciado, explorado isso, mas teve um aumento no ano passado, começo do ano passado, eu acho. Teve. Teve. E aí, isso aí foi explorado. A Adriana Lini postou, não sei quem postou, sabe? Sim, e a gente foi de surpresa, inclusive, não avisaram nada. Só que, dessa vez, ficou no pano, ficou, né? Jogaram o pano em cima, só que o pessoal do Twitter postou alguma coisa, os jogos da Activision foi lá pro alto, né? Aí, eu fui pesquisar, eu achei uma tabela, que eu perdi também essa tabela, que tava zerado. Simplesmente, o nosso desconto era 0%. A gente tinha 100% do valor que era em dólar. Se for 5 dólares, é o valor bruto. É, o valor bruto. Então, tipo assim... Aí, o pessoal começou a reclamar, falei, pessoal, a moeda nossa é isso, cara. Entendeu? O jogo não aumentou lá fora. Exatamente. O jogo não aumentou lá fora. Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Posso estar errado? Posso. Pode ser que a Amazon tenha feito alguma coisa? Talvez, não sei. Mas, isso não aconteceu só com o New World, aconteceu com vários jogos. Tudo, praticamente. É. Então, hoje acabou aquela mamata de a gente ter jogo que é 80 reais. O que mais que vai acontecer, por exemplo, o Core Punk vai chegar em acesso antecipado. Ainda não tem data. Mas, quando ele chegar, ele pode chegar com 80 reais. Só quando for lançado daqui a um ano, um ano e meio, vai ser 150, 200 reais. Exatamente, né? Como aconteceu com o Last Pock. O Last Pock era... Pois é, cara. 60 reais. Hoje é 100. Perdão. Entendeu? Sim, cara. Ó, e a gente também ainda não tá contando com um fator sucesso, né? Tem muito jogo que lança. Por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem um jogo que eu quero muito jogar, que não tem nada a ver com o nosso nicho, mas parece divertidíssimo. Que é o Helldivers 2, tá bem interessado nele e ele lançou a 60. 60? Não, ele lançou a 160, perdão. Ele lançou a 160. Hoje ele tá a 200. Então, assim, ele lançou, estourou, viralizou, deu uma viralizada monstra aí, a comunidade aí tá jogando loucamente. Subiu o preço. Nada impede que isso aconteça, né? Mas esse é o pacote normal, né? Às vezes ele lança também o Deluxe, essas paradas assim. Não, é o base, né? Vem mais caro ainda, né? O mais caro é 300 conto, praticamente. Mas vê só, Lechato, a gente fala no New World, mas tipo assim, pra você, New World foi o jogo, assim, da tua vida, assim, MMO, que tu mais curtiu? Então, o que que acontece com tudo isso? Isso é uma polêmica que chegou até que, acho que eu fui cancelado e não devo estar sabendo, talvez. Porque o New World é um negócio que, assim, é como eu falei já em podcast, já falei pro pessoal, naquela época eu tinha participado de um podcast do Zeus, eu falei, ó, New World é amor ou ódio, tá? E eu falo até hoje, cara. Por que que eu falo isso? A pessoa que joga o New World é porque gosta do estilo do jogo, independente do problema que ela tenha. É bem nichado, né? Ele tem, entendeu? Então, tipo assim, se o jogo tem problema, tem gente jogando. Se o jogo tem bot, tem gente jogando. Se o jogo tem não sei o que, tem gente jogando. Entendeu? Então, tipo assim, se tem gente jogando é porque tem gente que gosta, e eu era um deles, sabe? Poderia ter o problema que foi o New World, só que pra mim era o jogo maravilhoso. Você consegue identificar, mano? Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Eu não tô falando que é, eu gosto, ah, eu achei maravilhoso o jeito técnico que eles estavam levando. Não tô nem falando de desenvolvimento, tô falando o estilo, como o jogo se propunha de gameplay, sabe? Entendi, o feeling que ele passa, né? É. Por quê? Eu fiquei quatro anos no Albion, só que eu joguei o Alpha, o Alpha do Alpha, o Beta do Beta, joguei tudo do Albion. Aí o Albion, ele era pago em dólar, só que ninguém sabe hoje. Albion é pago? Ele era pago em dólar. Ah, é verdade, teve uma época que ele ficou free, não foi isso? Exatamente, aí é o pulo do gato. O Albion só tinha acesso quem pagava em dólar, só que tava caindo a população, certo? Só que ninguém viu os perrengues que a gente passou no Albion, ninguém viu os problemas que teve no Albion. A gente não tinha, a gente tinha duas, três dungeons no Albion, em mapa assim, Red e aí depois no Black. Era isso. Não tinha nada de conteúdo. E lá, dungeon é rotação de ambiente aberto, né? Você só entra e dá a instância, né? Porque ele tem instância de servidor. Então, o que acontece? Você entrava lá no Albion, cara, isso não tinha nada. O que você tinha que fazer no endgame? Matar lobinho pra ver se você dropava pra você fazer a venda do filhote, que era o que mais rendia, ou matar mamute e era isso. Porque senão você ficava fazendo rotação dentro de uma área, dentro de uma torre. Porque a torre, ela tinha três andares, vamos supor. Só que cada andar tinha alguém que tava lá. É como colocar a cartinha do Tibia lá no chão e a pessoa falar assim, olha, aqui tem gente. Então você via que tinha alguém fazendo rotação, ou você matava o cara, ou você ficava na boa ali na sua fazendo o seu andar, entendeu? Então, tipo, a gente fez aliança com o pessoal da Rússia, jogamos junto com eles, eles deixaram a gente com uma parte do andar. A gente tinha que entrar num aplicativo do demônio lá pra falar com eles, porque a gente não entendia nada, não era TS, não era Skype, não era Discord, não era nada. Era o deles lá. Era o negócio deles lá. E aí a gente tinha que entrar nessa sala toda vez que a gente ia fazer uma rotação com cinco, seis, sete pessoas, porque não podia mais que isso, entendeu? Mas por quê? Eles tinham uma aliança de novecentas mil pessoas lá jogando. Caramba de tudo. É. Muita gente, cara. Tudo no ensino no Discord só? Discord ou era radical, alguma coisa assim? Não era radical, no Discord não era Discord também. A gente tinha o Discord, só que eles se organizavam, era tipo um TS, não é russo, não é russo, mas era um programa que eu não lembro o nome. Todo russo é hacker, cara. Tem um ventrilo, eu usei muito. Todo mundo que entrava na guilda a gente tinha que ensinar, sabe? Era uma aulinha de Axie Infinity pra ensinar a pessoa. Putz. Então, é, isso assim, era um negócio que hoje o pessoal, pô, mas o jogo, tipo assim, eu vou continuar o pensamento, mas hoje o pessoal reclama muito do que a gente tinha pra fazer antes, pra tentar jogar um jogo, sabe? E antigamente era pior ainda, que era internet escada, né? Então hoje, naquela época ali, você tinha que enfrentar isso, você tinha que, sabe, lidar com o servidor, o rollback. O próprio pessoal da sandbox deu uma boa... Era um muito desafio, né? Pra poder jogar aquele jogo. Hoje em dia o pessoal acha que é muita exigência, né? É, então. E muita opção de jogo. E quer tudo na mão, quer tudo rápido, sabe? Exatamente. E aí, a própria sandbox, eles deram uma botinha do rollback, velho, pra você ter ideia. Caramba. A botinha do rollback, você andava e você apertava uma skill e ele dava um passinho pra trás, cara. Por quê? Virou meme, virou onda. E nessa época do free aconteceu isso. Porque quando chegou o free, quem não tinha no ping, exit lag, não jogava por aqui, cara. Não jogava. Porque dava rollback toda hora, entendeu? Caraca, que piagem, mano. E aí você caía, você pegava... Maneiro. Tem alguns jogos que eu joguei que basicamente você não poderia jogar encostando na parede, porque era rollback garantido. Você ainda era no meio da estrada, sem encostar em nenhum objeto, que era uma das técnicas de quem jogava em servidor gringo. E a galera joga, e a galera joga. É incrível, né? A pessoa é pouco exigente. E essa conexão lá, Strat, com o New World, que você quis falar? Então, aí, do Albion, a gente, como eu falei, a gente ficou quatro anos lá. No free, a gente pegou 900 pessoas, a gente teve que abrir três guildas. Eu comecei, foi onde, assim, eu não digo que eu pensava em ganhar dinheiro fazendo vídeo pro Albion. Mas até um, dois anos atrás, o Albion foi o que mais pagou meu canal, praticamente. Uau. Porque tem vídeo lá de 300 mil, 400 mil visualizações lá pra iniciante, entendeu? Maneiro. Então, tinha muita gente no free que não entendia nada do jogo. E praticamente, alguém tinha que falar. E ninguém fazia tutorial do básico, cara. Sim. Do como você andar, como você clicar, o que você tem que comprar, o que você tem que fazer, pra onde você vai. E era isso. E é muito útil isso, cara. Porque era útil, porque a pessoa ouvia. Isso aí, Lestat, assim, eu lembro quando eu enfrentava isso no canal, por exemplo, no Lost Ark. Eu, particularmente, eu nunca tinha jogado um MMO isométrico ou alguma coisa assim. E, tipo, as pessoas perguntavam frequentemente em lives sobre coisas básicas. Mas a galera que é anciã, né, digamos assim, que já conhecia o gênero, falava Nossa, para de respeitar a galera, noob. Vai ver um vídeo. Mas, às vezes, não tem nenhum vídeo, né? Pra tu ver como é importante. Às vezes, nem tem. Vai ler as coisas no jogo, mas tem gente que... Não tinha, porque a maioria das vezes do pessoal, eles faziam vídeo de guerra. Vídeo de PVP, vídeo de gank. E a pessoa que estava começando, o próprio jogo não tinha intuição. Não dava... Não era intuitivo pra pessoa começar ali. Ela não sabia nem, cara. Ela ficava... Ela simplesmente... Porque eu fazia live no YouTube, na época, nem na Twitch. Fazia pouco na Twitch. Mas a pessoa chegava e falava, olha, como é que faz isso aqui? Falei, meu Deus, é o básico, cara. Não, mas assim, não estava nem tirando onda. Eu falei, era preocupante, porque era muita gente perguntando. E pessoas que nunca jogaram, né? Sim, justamente. Nunca jogaram MMO antes. Aí, o MMO sem de boxe, você pode fazer, entendeu? O Albion, também a gente vai ter um convidado na próxima semana pra falar sobre Albion. É um jogo que foi tão divulgado que com certeza ela está. Esse vídeo foi importante porque foram pessoas que nunca viram MMO na vida, mas receberam aquele AD ali e decidiram baixar o jogo. Então, tipo, nunca jogou nada na vida, né? Foi, foi pesado. Cara, é pra vocês terem ideia, assim, vocês não vão ter ideia porque vocês não conhecem a pessoa. Eu tenho um primo, cara, que ele jogou LOL a vida toda. Assim, acho que a referência de jogo pra ele é LOL. Meu Deus, o Lestat fugiu. Segura ele, segura ele. A referência de jogo pra ele é LOL, cara. E ele chegou um dia pra mim, tipo assim, do nada. E me mandou no meu WhatsApp na época, bora jogar esse aqui, e era Albion. E foi porque ele foi impactado por causa de um vídeo que ele viu no YouTube, cara. De um ad que ele pegou no YouTube. Ele ficou curioso e foi ver. Aquela voz grossa, máscula, né? Albion, online. É porque ele viu e o que ele pensou? Pô, parece LOL, porque é isométrico, tá ligado? Exatamente. Ele olhou assim e aí viu o bonequinho andando. Ele viu que tinha as esquizinhas na barra lá embaixo. Ele, ah, parece LOL. E outra coisa é que o meme do Albion, ele é real por dois motivos, né? Ele fez, ele virou um meme. Ah, o meu online é um MMORPG. Assim como ele também virou um meme do quê? Tem pra celular? Tem. Entendeu? Aí tem um porém. Tem muita gente que faz esse meme. Vai sair pra celular? Tem, tem, né? Se o Lucas pegar aí o primeiro trailer do Albion, lá atrás, os alfa do Albion, você vai ver que não é nada do que é hoje. Por isso que eu tô falando sobre o Albion, porque é um negócio que ele praticamente, cara, foi assim, cara, era horrível de jogar Albion, só que era delicioso ao mesmo tempo, entendeu? É igual New World. É, você tá entendendo? Então eu já fiz parte dessa sofrência, entendeu? Olha aí. Não, mas não é o trailer. Você pega, tipo assim, coloca assim, ó, Gameplay Albion Alpha. Aí você vai ver como que era o layout. Até hoje é feio, mano. É feio, mas já é divertido. É, mas eles melhoraram, né? Eles melhoraram tudo lá. Tem só a team ainda, gente. Eu lembro, eu lembro que eu joguei, eu testei Albion em dois momentos. Um dia, um momento que eu comecei, que eu joguei, quando a gente começava, ele já paria a gente numa cidade. No início, assim. Eu não sei dizer o que que é nem onde era, mas era assim que começava. E quando ele começava, tudo que ele tinha pra mim era um bondo de textinhos que, tipo assim, me explicava. Era inglês e tal, me explicava. Eu acho, se não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que era inglês. Ele me explicava mais ou menos pra que que servia algumas coisas e era meio que se vire. Pra mim, tudo bem. Entendeu? Já passei por outros jogos. Já estou velho na casa. Já entendo mais ou menos o que o MMO faz. Mas pro cara que começou agora, ele não faz ideia. Acaba bem ali a experiência dele. Na última vez que eu testei, cara, ele tinha um tutorialzinho, você começava numa ilha, ele mandava você clicar, clique aqui, clique aqui, faça o item tal. Aí ele te ensinava. Já tinha um círculo no chão, já tinha um círculo no lugar. Isso, tinha um círculo no lugar. E aí o que que acontece? Quando o tutorial terminava, você já tinha craftado um set inteiro, você tinha passado por todas as profissõezinhas lá, que é mexer com couro, mexer com pedra, fazer sua arma, fazer seu equipamento todinho. Coletar, refinar e criar, né? Isso. Quando terminava, você fazia tudo aquilo e a missão era o quê? Vá vender lá na caixa de prego. E terminava assim, entendeu? Eu acho que não tinha mais nada depois daquilo. Eu parei de jogar, no dia que eu tentei atravessar um mapa, eu era currado toda vez. Aí eu meio que perdi um pouco a paciência na época e eu joguei no celular, tá? Eu joguei no celular. Coragem, mano, coragem. É, mas ainda não tava apto ao celular tanto quanto agora, né? Agora tá muito bom. Quando a gente foi jogar lá atrás, antes de tudo isso e tal, eu me vislumbrei com o Albion, só que vocês não sabem. Além de eu estar jogando, quem jogava, quem começou a jogar foi o Monarque. O Monarque? O Monarque. O Monarque. Ah, ele comentou! Ele jogou bastante, ele é play de minhas. Eu lembro que ele comentou no Flow, cara, uma vez. Justamente. Que maneiro! Por quê? E ele criou a Monarquia lá dentro, ele criou uma guilda lá dentro. Acho que ele chegou a fazer um mês de conteúdo e tem lá no canal dele até hoje, se o canal dele não sumiu. Nossa! É, é. Então, tipo assim, ele fez a Monarquia, ele gosta de MMO, tanto que ele fala nos podcast dele que ele gosta de MMO, ele quer fazer um remédio. Sim, ele quer fazer um. É, ele quer fazer um. Então, tipo assim, aí é um ponto que, assim, nessa época, quase ninguém tinha muito acesso porque tinha que pagar em dólar o jogo, né? Sim. E aí, o jogo lançou em 2017, tá? Eu joguei antes e depois do lançamento. Só que em 2019, ele chegou free. E aí, essa parte do free veio trazendo aí essas coisas que eu falei, tudo, os problemas, e também trouxe o celular. E agora, o Albion, ele tá com mais um problema. Ele tá indo, ele foi pra Ásia, né? Criou um servidor lá na Ásia, porque era um servidor só pra todo mundo. O que eu achava péssimo. Sério? É complicado, porque a gente tem que usar o ping deles, né? Numa guerra, você imagina, né? Ah, eu achei que ele tinha aquele sistema de território, daqui pra lá é o ping deles, daqui pra cá é o ping nosso. Não? Não. Isso aí é o profene. Agora, o que acontece? Hoje, tem o da Ásia, beleza, e vai lançar em abril o da Europa. É exato. É legal mais ou menos, porque quem joga o Albion hoje, o global ali, é o europeu, cara. O que vai acontecer com o servidor? Você tá entendendo? É pra lá. Cara, mas, mas, nossa, cara. Você tá com medo, então, do bagulho ficar vazio depois? Olha, não só eu, mas eu ouvi alguns jogadores falando sobre isso. Eu penso o seguinte, hoje, talvez essa é a deixa pra quem gosta do jogo, pra quem quer voltar, talvez os brasileiros aí que tem a guilda e tal, começar a jogar lá, porque às vezes vai ter agora um, um pouco de abertura, pros brasileiros terem aí uma guilda forte lá dentro, pra pegar e dominar território. Já teve guilda brasileira que ganhou já território, tem, tem estátua lá e tal, né? Mano, é uma loucura. É muito doido. Só que assim, eu não sei o quanto que o hype da galera vai falar assim, ah, o Shiryu mesmo falou assim, ah, eu vou criar um lá na Europa, eu vou jogar na Europa. Falei, o que é, Shiryu? Sai embora, cara. Tem vida, meu irmão, tu tem vida. Aí é, então, eu falei, não, deixa quieto e outra, quem vai pra Europa vai começar do zero, os caras vão perder tudo que tá aqui. Pode crer, né, os europeus já estão lá, É um lute, né, assim, dá pra, agora, a progressão do personagem lá, que é um pouco puxada, né? A árvore do Albion é bizarra, cara, ela brincou de só fez aio ali, na boa. Não é tão complicado, desde que você tem a guilda, eu acho. Exatamente. É um jogo coletivo, um jogo coletivo, né? É, é bastante, né, cara. com um reward também é. 5 pessoas você faz um ganquezinho, só que esse ganquezinho pode gerar uma treta que você vai dar um encontro com uma blob de, é, de 200 pessoas atrás de você. Ah, é louco, ah, você tá, cara, eu vi um vídeo, Fala, Lucão, pode falar. Eu ia falar que basicamente um amigo meu, que é veterano, o Albion, me chamou pra jogar, e eu não sabia nada, ele simplesmente me deu um item lá, pra eu jogar, e falou, bora, bora gankar. Eu fui um negócio, mapa, mapa black, cara, foi uma loucura, tipo, eu só vi o pessoal xingando, depois, veio tipo, cerca de 30 caras correndo atrás da gente, também teve, mano, disputa de boys, mesmo mapa, é um negócio muito louco. Cara, isso, isso, pra mim, isso é o ouro desse tipo de jogo, Albion, eu joguei solo, então, o Albion era o jogo que eu pegava pra jogar antes de dormir, pra vocês terem ideia, eu fiquei meses brincando assim, ele é mais lento, né, ele é um jogo mais lento. Cara, é porque assim, eu tinha meu bonequinho, eu fazia a roupinha dele, aí eu cortava a madeirinha, aí ele atravessava a rua, morria. Era até Sims, né? Não, pô, eu fazia as coisinhas, eu fazia as coisinhas, aí eu ia me aventurando, porque dizia assim, ó, ele avisava, esse aqui é o primeiro mapinha e tal, e aí tem uma zona que ele mostra que é friendly, que não dá nada, pode brincar aqui, mas pô, aqui não tem aquela madeirinha marronzinha que tem do outro lado, tá ligado? Aqui não tem aquela raposinha ali, tem a raposinha lá do couro branco e tal. Aí eu ia lá, farmava, e voltava. Não, eu farmava e voltava, e ficava aquela adrenalinazinha, né? Ninguém me viu. Aí um dia, cara, tipo assim, vou me aventurar, vou ver se eu atravesso aqui e tal. Cara, uma vez ou outra se atravessa, só que tem uma hora que não dá mais, entendeu? Tem uma hora que você não consegue, às vezes, tipo assim, só de você estar no lugar, o cara ele tá sem o que fazer, ele fica rodando ali, pelo mato, achando alguém pra dar um cacete, deve ser, cara, pra brincar, porque não tem nada, bicho, o cara que tem, tá que nem eu ali, ele vai roubar o que? Uma cueca de couro e uma faca de madeira, tá ligado? Mas antigamente, a pessoa conseguia ver o que você tava usando. Hoje, existe fantasia, então hoje você pode estar usando roupa de coelhinho lá, só que puta T8.3 usando lá, item forte, o cara não sabe, aí ele vai atacar todo mundo. Pô, eu era feliz com o jumentinho, tá ligado? Eu era divertidinho vender as coisas. tem muita gente que é vida louca nesses jogos full loot, eles já andam com tudo na bag, mano. Do pouco que eu joguei, eu via dropar, tipo, dois milhões, assim, era prata, né? Tipo, e item, tá ligado? Cada cara que a gente matava, e farmava muito, mano, muito mesmo. Cara, e ele tem aquele sisteminha do comércio, ele tem um sisteminha do comércio, que me lembrou muito o Archeage, cara, que eu achava massa demais. Porque assim, quando eu jogava Archeage, cara, eu gostava muito da parada do, de vender os packs. Mano, eu virei um, virei um produtor de queijo, moleque, eu fazia uns packs de queijo, pra casa. Muito. Boa. Eu fazia uns packs de queijo bolado, e aí depois eu ia querer vender ele, do outro lado do mapa, atravessava de navio, lutava com pirata. Mano, era muito legal. Aí quando você chegava lá, fica mais caro. Porque tem aquela parada de tipo, os caras lá estão usando o material, e lá não produz, e aqui produz, mas lá, e aí gente, você vai enviando. Tem essa parada, se você vende muito um produto pra uma região, ele fica mais barato, tem todo esse equilíbrio. E eu acho isso muito da hora, cara. Muito da hora. Eu quero entrar num assunto, você falando aí do Archeage, será que vai ter isso tudo no Archeage 2? Você pulou muita parada, moleque. Pois é, né, mano? Porque, poxa, os jogos hoje em dia, eles estão com uma data de validade muito curta, né, gente? Tipo, tem jogo que você hypa, e do nada ele morre. Então, eu acho que assim, isso tudo, que nem o que a gente tá falando aqui, Albion ainda tá vivo, só que, né, foi anos e anos e anos pro jogo começar a melhorar, só que mesmo assim, tem coisa que, tem gente que não gosta. Por exemplo, as montarias quando saiu, foi um, foi complicadíssimo, cara, porque só a Guilda Rica, porque só a Guilda Rica tinha mamute de diamante, velho, de cristal. O seu mamute era aquele, aquele cinzinha que você batia no muro, já caía assim, já caía pro chão já. Entendeu? Então, era complicado isso. Então, isso era... Ah, então, logo o page win? Não é o page win. Isso aí era, se chamava mérito. Por quê? A Guilda que ganhava a temporada, ela ganhava uma montaria de cristal, e ela vinha com mais defesa, mais ataque, mais skill, não sei o quê. A Guilda que ficasse bronze, ela ganhava tal coisa. A nossa Guilda chegou a ficar prata, aí tem ouro, e tem não sei o quê. Então, a nossa Guilda chegou a entrar no prata, e todo mundo da Guilda ganha a montaria. Entendeu? Ah, legal. Eles ganham todo mundo. Até os carregados também ganham. Só que, se hoje eu chegar lá pra jogar, eu não tenho a montaria X que lançou, que parece uns golems gigantes, umas bolas, não sei o quê, eu fiquei pra trás, tá ligado? Ah, ele tem essa parada, né? Mas aí eu posso pegar e comprar por 50 milhões de prata. Pronto. Só que aí, eu posso morrer com ele e dropar numa guerra. Caraca, é sério? Tudo é dropado lá, você fica pelado. Eu sabia, não, até a montaria, pô? Tudo. Sim. O negócio, você perdeu o teu cavalinho, bicho, sério? É. Não sabia, eu achei que tinha coisa que, tipo, montaria, era uma parada do chato, tipo um skill, tá ligado? Não. É um item, tu perde, roubaram do meu cavalo. Ah, a ideia do álbum é guardar as coisas, né? Antes de sair. E no álbum, você vai, faz um gankzinho ali, outro aqui, você pega e guarda. Então, tipo assim, eu lá no álbum, minha conta, tá cheio de baú, cheio de cor de gank que a gente ganhava e revendia e fazia prata. E aí, dos meus baús, praticamente, eu poderia ir lá e me reequipar 50 vezes. Não teria problema, entendeu? Caraca, mano, os caras fazem uma máfia no álbum, eu vendendo equipamento roubado, cara. Nossa, velho. Que loucura. Dá onde é essa parada aí pro Gina? Não, isso aqui eu achei. Caramba, mano, olha que da hora, cara. Legal, cara. E aí, dando sequência, eu fui pro New World, por quê? O álbum eu parei de jogar em 2019, se eu não me engano, foi em outubro, tá? Porque teve muito esses fatos de eles não atualizarem, sabe? Demorava demais pra trazer uma atualização. E aí, eu fui pro New World, não achava que, assim, não penso que o jogo estava o melhor do mundo, os melhores MMOs, mas era o jogo que eu queria jogar. Hum, sério? Ele já chegou do jeito que você, você já achou legal do jeito que ele chegou? Lógico, eu joguei o Alpha, entendeu? Então, o Alpha, pra mim, foi interessante, porque eu tinha um mundo aberto, não tinha instância, passagem de território, não tinha quebra de tela, passagem de tela. Na época, não tinha dungeons, as dungeons, né, que hoje tem, hoje tinha a Rini, no caso, e aí, depois disso, a gente tinha as fendas, a gente fazia fenda direto no Alpha. Era muito bom. Né? Hoje, a fenda, o pessoal faz, porque ele dá um certo, ele dá algumas coisas, lá hoje, mas antigamente no Alpha, a gente fazia demais fenda, e era muito divertido fazer, porque era onde dropava item melhor, é onde você secava. Aquela rotação, né, mano? É. Então, tipo assim, isso no Alpha, aí o Beta saiu, o Beta a gente conseguiu jogar, a gente fez guerra, sabe? Foi muito legal, muito maneiro. E, só que ao mesmo tempo, o New World, ele acabou muito rápido, em termos de evolução, e é isso que os MMOs hoje pecam, sabe? Só que assim, pra mim, o New World, ele veio pra suprir uma necessidade que o Albion não me entregava, né? Porque no Albion, eu tinha que ficar me preocupando com uma leva de gente pra ficar dando regueir pra todo mundo, né? O pessoal morria em guerra, eu tinha que dar regueir, ia fazer GVG, eu não jogava, cara. Quando tinha GVG, era praticamente, o meu tempo todo, parado dentro da ilha, separando set, que era cinco set pra cada um da equipe que ia fazer GVG. Entendeu? Então, era um horário de GVG, eu tinha que deixar todo o set certinho. Era comida, poção, capa, escudo, espada, não sei o que. Então, eu fazia isso, porque não tinha quem fazia. Entendeu? E aí, meu jogo se tornou isso, eu fiquei um administrador da guilda e não jogava mais. Ah, meio chato, né, cara? Justamente. E aí, foi onde começou a me, falei, cara, eu tô parado na ilha. Às vezes, a gente entrava, fazia uma DG, ou a gente entrava, fazia um gankzinho, e era isso. Sabe? Eu não tinha mais interesse em fazer guerra. A gente entrou numa aliança lá com a Juni, na época, e praticamente eles pegaram 100 territórios no álbum, e a gente ajudou a isso, entendeu? A gente não ficou com nenhum, só que eles quiseram fazer isso por conta de treta com uma guilda grande lá, e eles conquistaram a temporada, e nós trabalhamos pra isso, entendeu? Mano, mano, na moral, assim, quanto mais liberdade, quanto mais liberdade você tem em um jogo, por exemplo, administrar recurso, fazer guerra, fazer aliança, quanto mais liberdade nesse tipo, mais treta tu encontra, né, cara? A gente não tem esses problemas em jogo, onde, por exemplo, quem administra a economia é o sistema, onde quem administra território é o sistema, ninguém liga, né? Agora, todo jogo que dá essa liberdade, meu irmão, dá pra tu fazer um canal de fofoca, só pra contar as tretas que acontecem. É muita fofoca. Mas tinha, e tinha muito. E quando não é, é externa, também interna, né, cara? Entre os jogadores, a própria guilda também tem treta, né? É difícil de lidar pra organizar, né, Lestat? É, era muito difícil, cara. Muita dor de cabeça, cara, é um segundo emprego. É, e eu cansei disso, sabe? Eu cansei disso, eu comecei a ficar sem tempo e eu cansei disso, eu não queria mais. Aí surgiu o New World, aí o New World foi anunciado no The Game Awards, eu tinha visto já alguma coisa passada dele, né, no jogo, bonito, que era Survival ainda, né? Só que aí, tipo, o jogo, ele teve vários problemas, né, e eu sustentando isso, porque eu jogava e eu não podia falar, eu jogava o Alpha e não podia falar, porque senão... tava no RDA, né? E é a maior besteira que eles fizeram. Só que, tipo assim, é que nem hoje o Ash, o Ash mostra tudo, sabe? Todo final de semana. Pois é, né? Eles poderiam ter feito isso. E poderia também ter amenizado aí um bom tempo de trabalho que eles não, eles resolveram abdicar disso, não foram atrás de fazer isso com a comunidade, enfim. O New World me abraçou por conta do conteúdo do jogo, independente se ele seria bom ou ruim, eu joguei o Albion pior ainda, na fase pior dele. Ah, então pra você é uma noite boa, né? Totalmente, cara. Tava um paraíso ali, então. Mas assim, no começo do New World, no Alpha, basicamente a gente não tinha muito tempo pra aproveitar, né? E ali eles, tipo, não tinha o conteúdo pra você passar a rotina de um jogador de MMO. Não, não tinha. Era basicamente diversão, a parte da imersão que tinha, né? O Albion, ele não tem missão. Ele tem lá algumas coisinhas que você pode fazer, tem uns negócios aventureiros lá. os objetivos, né? É, do mapa mesmo, mas ele não tem missão. Sim, sim. E o New World, ele não veio com essa pegada, assim, com uma missão que seria, né, gigantesca, não foi preparado pra isso, entendeu? Porque ele, todo mundo sabe que o New World veio com as missões todas bugadas, com problema, né? Repetição, pega uma uvazinha ali, a negócio assim. Era tanto faz, na real. Era tanto faz. E no óbvio que não tinha nada e tendo alguma coisinha ali, já pra mim já era agradável, entendeu? Só que lógico, hoje, ou na próxima atualização que eles forem fazer, toda a história do New World, toda a história do New World, do começo até a Isabela ali, vai ser reformulada. Peraí, 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 peraí. Como é que é? Você tá falando que a próxima atualização do New World vai trazer isso? Na verdade, eles já fizeram, né? Então, assim, até um certo ponto, eles já realizaram. Foi na montaria, né? Quando lançou a expansão. Não, acho que antes da montaria eles já tinham, antes das montarias eles já tinham melhorado alguma parte da história. É, ó, assim, eu joguei o New World no beta antes do lançamento, se eu não tô enganado, foi isso, acho que 2018, 2019, por aí, não foi? Enfim, não vou lembrar de cabeça, mas foi por aí. Eu joguei ele no beta, eu achei bem, assim, diversos problemas e tal, a gente nem precisa entrar muito sobre isso, porque, enfim, era a beta. O problema é que, assim, quando ele lançou, cara, eu já não vi muita diferença, não, do que eu tinha jogado no beta pro dia que ele lançou, eu acho que alguém lá na Amazon olhou assim, não, tá bom, tá bom, lança. Os caras já vão, não vão perder o hype, não. Exatamente. Eu acho que foi meio isso daí. Então, eu não vi... Eles tiveram três, acho que três adiamentos, se eu não me engano. Sim, é verdade, foi mesmo. A galera tava em palvoroça, moleque, um pandemônio, lança, lança, e aí eles quiseram aproveitar, lançaram. Não tava pronto mesmo, todo mundo sabe. Assim, eu joguei ali, eu não lembro quantas horas eu joguei, cara, mas eu lembro que eu cheguei, assim, acho que no Endgame, mais ou menos, não, não, não fechei todo o conteúdo que tinha, porque parei de achar divertido a partir de um certo ponto. Jogou só no lançamento, só. Isso, ali. É outro jogo hoje. Calma, aí, pois é, aí eu parei, joguei ali. Aí, cara, eu vi um dia, assim, fui impactado pelo vídeo do mapa do deserto. Achei maneirão, bonito. A melhor atualização que eles tiveram. Pois é. Eu gostei bastante também. Não acompanhei muito as outras, mas eu vi ali, né. Aí eu acompanhei ali o Valky, e outros conteúdos ali, outros pessoal jogando. Aí eu olhei assim, pô, eles refizeram o início, pô, legal, eles deram uma melhorada. Agora tem mais dungeons que você passa, tem uma historinha melhor contada e tal. Beleza, vou ver lá. Aí eu joguei quando foi sair, saiu o bagulho, a atualização do deserto. Aí a introdução tava melhor, tinha mais diálogos e tal. Já tinha acontecido enquanto jogou, King? A segunda vez, sim. A primeira, não. Já tinha o espadão, né? Já tinha o espadão, inclusive eu queria brincar com o espadão e tal. E aí eu joguei ali e tudo. Só que, cara, pra mim, a parada é o seguinte, eles realmente poliram, eles realmente botaram coisas ali e tal. Mas, eu não consigo entender, porque a sensação que dá é que, imagina uma casa que tá sem telhado, certo? E aí os caras começaram a colocar telhado na casa. Só que, em vez deles fecharem, tipo, um cômodo inteiro da casa, eles colocam o telhado num cômodo, aí depois colocam um telhado em outro cômodo, aí depois colocam um telhado em outro cômodo. No final, pinga em todos os cômodos. Entendeu? Quando chove, pinga em todos os cômodos. Eles parecem que não fecham o negócio pra depois começar a fechar outro e assim sucessivamente. Então tem coisas que meio assim, ah, o boneco não nada. É um meme, tá ligado? Até hoje o boneco não nada. É um meme. Você consegue ver, cara, na progressão das quests principais, que as quests elas têm um nível tipo de trabalho, de cuidado, entendeu? De técnica. E aí chega um momento que você percebe que muda drasticamente, assim. E o boneco tava numa animação ali, tipo, o boneco não, a história, ela tava tomando um rumo com falas, com umas cutscenes e tal. Mas a partir de um certo momento, ainda tá do mesmo jeito que tava lá quando lançou, tá ligado? Você vê que parece que tem uns buracos na produção, assim. Isso é estranho. Eu acho estranho, tá ligado? É. Uma das... É assim, a minha... Eu tenho críticas quanto ao jogo. Sempre tive, desde o Alpha. Só que as pessoas achavam que eu falava bem do jogo, só que elas não viam o que a gente passava. Tipo, dentro do Alpha, eu fazia vídeo, live com o pessoal criando feedback, cara. Criando ideias. E mandando no fórum. Muito bom. Deu certo naquela época, às vezes não, mas pode ser que alguma coisinha eles puxaram pra algumas atualizações que eu não lembro mais, mas às vezes tem uma coisinha ali ou outra que eu tinha escrito pra eles. Não só minha, mas de todo mundo, sabe? Eu sei. Só que aí, tipo assim, hoje, eu sou crítico do New World também, tanto que faz quatro meses que eu não jogo. Vai chato o tempo, hein? Você tem quantas horas? Quantas horas você tem na chata? Eu tenho 1.500 horas. Caramba. É, meu irmão, muita coisa. Eu tô surpreso até. Tem amigo meu que é 5.000 horas que joga, né? Eu tô surpreso, viu? Sabe quantas horas eu tenho de New World? 1.000 horas. Ah, então. Isso tem bastante também. Tem bastante também, cara. E assim, pra gente formalizar isso, Lestat, assim, eu vou contar até um pouco da minha experiência. Eu joguei o Alpha também do New World, eu gostei pra caramba. Os pontos que eu mais gostei foi a parte da imersão, que eu nunca tinha jogado num sandbox assim, tanto como eu joguei o New World, porque ele tinha elementos de sandbox, apesar que ele se tornou depois da MMO, né? Mas isso demorou. Ficou muito resquício. Survival, não é o que você quer dizer, né? Mas pontos negativos, eu acho, basicamente, era falta de conteúdo naquela época. O jogo não tinha. Era, tinha pouca coisa mesmo. Tanto que a gente consegue avaliar, a gente joga MMO, e acompanha os outros jogos, sem ser MMO também, a gente sabe quando o jogo é bem feito, e é tipo, tem mínimos detalhes ali, você sabe que não foi feito nas pressas. Tipo, faz um asset, faz alguma coisa ali, entendeu? não baixa, ou baixa, né? Tanto faz pra eles, né? Aí me conta assim, Lestat, quais eram os pontos positivos que você via no New World que fazia você continuar jogando, e quais eram os pontos que você tem de melhoria, assim, que dava pra, tipo, eles evoluir, né? Tipo, investir mais tempo pra corrigir. Hoje em dia, né? É. Hoje em dia, né? Você tá falando de hoje ou você tá falando na época do Alpha, quando eu aceitei jogar New World? Não, hoje, hoje. O que que fez continuar antes desses quatro meses que você parou, né? Eu sempre acreditei na evolução do jogo, tá? Sempre acreditei na evolução do jogo. Assim como, novamente, assim como eu acreditei na evolução do Albion. Por que que eu não acreditaria no New World? Né? Que é uma empresa maior, que é não sei o quê. Só que, assim, mesmo que seja uma empresa maior, as pessoas ainda têm o problema de pensar que a Amazon é quem faz ali tudo. Quando, na verdade, é uma equipe dentro da Amazon que faz. Então, eles têm verba, eles têm condições, eles têm regras, limites e assim por diante. Tem chefe, né? Certo. Seja quem for. Agora, o que que acontece? Pra mim, cara, muitas coisas me segurou dentro do... Eu fui o último a pegar 60 da minha guilda e eu peguei depois de um mês. E muita gente jogou o New World e pegou em uma semana 60. É, desesperadamente, né, cara? Porque as pessoas, elas acabam, mesmo não tendo o conteúdo que nem vocês falaram, elas acabam com a imersão, elas acabam com o que tem no mapa, elas acabam por não fazer uma coisa ou outra e fica que nem pato. Ela só tem um set bom, não sei o quê, mas não sabe nada que tá acontecendo em volta do jogo. É, pois é, cara. Tem muito isso. Uma fome pra chegar no final, né? Então, é, e eu joguei até dezembro, novembro do ano passado, porque aí eu entrei numa crítica com o New World, não com o jogo, mas com a equipe, né? Então, aí eu falei, vou dar uma estacionada, deixa eu dar um tempo do jogo pra ver como que vai andar. E gosto do jogo, volto a jogar, se ele estiver ativo, volto a jogar. Só que essa questão de as pessoas, elas querem rushar, querem ranking, querem qualquer coisa pra chegar no último nível, que nem quando a gente conquistou um território, uma guilda que tinha dupado o item praticamente foi lá e lambeu o território da gente, cara. E a gente tava simplesmente ainda evoluindo. Eu tava quarenta e pouco, cinquenta e pouco, acho. Continua fazendo isso, porque tipo assim, na época do Alpha pro lançamento teve bastante. É, é bem diferente. É, esse foi um dos maiores problemas, que houve uma dupagem no lançamento e todo mundo tava usando o Voidband, que era o set mais forte do jogo, que hoje é papel. Essa é a vantagem do MMO, né? Reciclar, eles vêm em progressão. É, mas o revamp deles, é um mini revamp que eles tiveram, praticamente foi nessa expansão agora, tá? Porque praticamente eles tiraram o sistema de umbral, eles melhoraram várias coisas ali, ajustaram como você faz o up level de Gearscore. então, esse revamp, muita gente criticou, mas foi bom pro jogo, né? Então, meio que eles apagaram aquele lance do dado page que teve antigamente. Só que muita gente fez gold, vendeu gold, né? Tudo isso. Mas isso, cara, ficou... Não é New World, cara, isso é o mundo dos jogos, cara. Isso, exatamente. Os caras já chegam no jogo perguntando se tá por um R. Teve um dia que o cara chegou assim e falou assim pra mim na live, ô, esse jogo, não era nem New World, era outro jogo, esse jogo dá pra fazer RMT, era um jogo novo. Falei, cara, como assim, né? Então, tipo assim, as pessoas chegam... Quem é que pira pra poder pesquisar isso, né? Todo jogo tem, todo jogo tem. Qual que é o endgame do jogo? Como que eu chego mais rápido? Qual que é a classe mais OP? Sabe? Então, hoje, tá assim a cabeça dessas coisas, entendeu? tipo, tu tá muito certo, cara, isso é meio estranho. Não sei, não sei te explicar, porque assim... Eles não querem perder tempo, né, na verdade. Não, cara, como assim? Olha, olha a lógica disso. Vou começar um jogo novo. Mano, é um lazer. É um lazer, entendeu? Tu não tá trabalhando, tu não tá lá pra levantar uma laje, pra ter que querer terminar mais rápido. Tu quer se divertir. Por que que tu quer que chega no fim logo? Tem um porém. Ô, Lucas, você trabalha com internet, com marketing digital. Sim. Quantos segundos a pessoa tem que receber a mensagem de um post seu no Instagram ou de um Reels? Quanto tempo a pessoa tem que ver pra ela engajar, pra ela ter retenção? No máximo, três segundos ali, né? Porque é ali que ele vai decidir se quer ou não continuar o vídeo. Ele tem que ter... É. Você faz uma arte que dura pra você uma hora você trabalhando na sua agência, praticamente, vamos dizer. Só que a pessoa vai ver isso em 15 segundos, um minuto no máximo e vai passar. Lestate, eu tenho pra amanhã, mano, um vídeo de uma hora pra transformar em dois Reels de cada um em um minuto e trinta. Justamente. Ou seja, será que esse vídeo, tipo, o pessoal vai realmente vai gostar e vai assistir os três segundos ali? Você vai pegar as melhores partes e às vezes o cliente vai falar ah, não gostei ainda. Então, só que o que acontece? Aí, King, eu entro e falo pra você que o imediatismo mata a pessoa, mata a gameplay, mata o lazer dela. Porque hoje, a internet tá muito rápida. O Tik Tok, a pessoa vê 500 vídeos ali, sentada no trono, sentada no ônibus, sentada em qualquer lugar, ele lambe o Tik Tok. No Instagram, a mesma coisa. As pessoas vão no Easter, pá, 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 de ladinho lá. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é um negócio que hoje, o imediatismo, eu já falei isso pro pessoal da minha live, que é, pegou absurdamente. eu fiz um vídeo de 15 minutos hoje, praticamente, se os dois minutos principais ali, que eu falar alguma coisa, a pessoa, ah, mais ou menos, não sei o que, ou ela vai acelerar meu vídeo, vai se tornar um vídeo de 3 minutos, 5 minutos. Ih, cara. Ou, ela vai sair do meu vídeo, e aí eu perco aquela retenção do YouTube. Você tá entendendo? Então, isso se fala muito na, eu fiz um podcast com um psicólogo, e ele é envolvido muito com o game, né? E isso se fala muito nessa parte, que a pessoa hoje é tudo acelerado. Mas por quê? Ela vê influencer fazer, ela vê streamer fazer. Cara, será que a ideia... As redes sociais puxam isso pra ela, sabe? Será que, tipo, isso é só um reflexo? Desculpa te cortar assim. Você acha que isso é só um reflexo? Ou você acha que é porque ele quer chegar no ápice do jogo, por exemplo? Muita gente não lê a história do jogo. Muita gente não tá nem aí pra isso. Ele aperta o skip, skip, skip. Então, as mesmas pessoas. Eu ouvi toda a dublagem, todas as histórias do New World, até o ponto final do deserto. Entendeu? Eu só não consigo finalizar o deserto, que você tem que fazer o minhocão lá. É bom? E aí eu não tinha gente pra fazer, eu não fiz. É bom, assim, você já viu... Você tá falando disso porque você já viu outros. É bom? O quê? A história? É. É boa ou é, tipo, é ok? Eu quero fazer de novo um personagem novo, porque vai mudar, vai ajustar toda a história. Tinha coisa que eu vi o Mano Imp jogando lá, tava lá na parte de cima da neve lá, aí ele lá, batendo nos bichos lá, eu falei, Mano Imp, eu não vi essa parte não, cara. Isso aí é novo pra mim. Então, tipo assim, tem coisa nova que eu queria rever, que eu quero tentar criar um personagem de uma hora e rever. Me interessa. Por isso que eu te falei que nessa próxima expansão, atualização que eles vão fazer que foi adiada, praticamente eles vão, você vai ter toda, todo do ponto, nível 1 até o nível 60, você vai ter a reformulação da história toda. Então você vai ver... Eu volto. Você vai ver a Isabela no começo, que não tinha antes, a gente nem... Não, tem sua voz. É sua voz agora. Você vai ver tudo ali passando e uma história vai casando com a outra, até a parte da expansão que tem lá a menina que é aquela druida lá, aquela... Eu não lembro o nome dela agora. Tá no vídeo, tá na apresentação lá. Então, tipo assim, você vai ver isso casando agora. Agora realmente tem uma história. Tudo se conectando, né? Pra mim vale a pena. Só de ter isso daí, eu já vou dar uma olhada de novo. E se a pessoa quiser, ela pode estourar e ir até o nível 60, ou se tiver expansão 65. E outro detalhe, né? Agora eles fizeram lá o quê? A pessoa não precisa fazer a dungeon. Ela pode fazer uma missão que reflete a dungeon. Né? Então, por quê? Você ficava lá na One Rhin, que é nível 20. Quem que vai fazer dungeon com você? Verdade, verdade. Isso aí matava o jogo no começo, entendeu? No início era tranquilo. É, porque tava todo mundo fazendo. Todo mundo brincava. Aham. Então, acho assim, é ruim, é chato isso, porque é muito legal você fazer as dungeons também. Ele reescala lá, quando uma pessoa entra solo, ele reescala. Deveria ter esse sistema, né? Você consegue fazer com três pessoas ali. Você consegue fazer. Só que ele não tem o sistema do Final Fantasy XIV, que se você pega um cara que é veterano, joga ele ali, ele deixa igual pra todo mundo. Ele sinca. O cara dá um hit e mata o bicho lá. Ah, então... Peraí, é mesmo, cara? Cara, se tu tá indie game e tu entra lá, três hits, matou o boss, vem embora, rushado? Aham. Pô, o cara vende... O cara quiser, ele vende... Não vende porque ele não ganha nada. Eu comentei até Lestat no... Ah, é verdade. Eu queria fazer isso, porque... Não tem como você passar gold, né? É, o... Ó, o Therese Land, ele vai fazer isso, tá? O Therese Land, a pessoa vai lá, ajuda, você ganha uma moedinha. Pim, pronto. Você vai jogar Therese Land? Não vou jogar como, assim, com frequência. Às vezes eu posso ir lá no dia do lançamento e tal, brincar um pouco, mas pra ver como que ficou, né? Você gostou? Vai ter algumas atualizações. Olha, eu achei ele incrivelmente medíocre em algumas partes, cara. É... Não gosto do combate, não gostei da arena, assim, não gostei de que... Eu saí do New World, cara. O combate do New World é o melhor que eu já vi na minha vida, cara. Caraca, mano, sério? Nesse nível? Pra eu jogar, sim, porque, assim, ó, eu não joguei BDO. O que você gostava do combate do New World? Eu joguei The Elder Scrolls Online, achei legal o combate lá, mas o do New World, cara, não tem como. É... Cara, assim, não tem como falar, é muito bom mesmo. O que você mais gostava, assim, do combate? O combate do New World é dinâmico, sabe? Mesmo que você tenha uma... É... Uma sensação de ataques mais lentos, porque você tem que esperar o esquema de uma e tal. Cadenciado e tal. É. Ele é... Ele é bom, porque você tem que se posicionar, você tem que saber aonde você tem que estar, num boss, por exemplo, entendeu? Você tem que saber ter a build certa, ter o set certo, ter os perks certos, então isso é muito legal pra mim dentro do New World. Legal. E o combate, assim, gameplay de efeito de animação do New World, eu acho muito boa, cara. Eu concordo, concordo. Assim, qual é a tua build favorita, Lestat? A que tu mais gostava? Tava jogando... Na verdade, eu sou um problema com isso, Lucas. Essa é a melhor e a pior pergunta pra mim. Porque, o que que acontece? Eu fui escolher minha build, praticamente, minha classe, praticamente, do meio do ano pra cá, do ano passado. Antes era só namorando um, namorando o outro. Eu jogava de tudo, só que começava a ter balanceamento, ajuste, não sei o que, e a gente tinha que começar a melhorar o que pode ser ou não. Porque você vai numa dungeon, você não vai de Bacamarte, porque a Bacamarte não tava dando dano, não tava fazendo sentido. Aí você não vai de arco numa dungeon, porque não... Tá que você falou uma coisa agora, na minha época, eu tinha raiva das remutações que todo mundo só queria fazer build com machadinha, cara. E eu achava isso uma falta de personalidade no jogo. Só que aí eu chegava pra jogar com o meu pessoal, eu falava assim, cara, eu não vou de machadinha, se quiser jogar, eu vou com a minha... Não tem problema, pode ir o que você quiser, e pronto, era isso. E aí você definiu o que no final? O espadão e lança. Olha só. O espadão é novo, não sei, não estava lá. A minha favorita, assim, eu joguei muito PVP, aquelas arenas, até comentei no último podcast, aquele 20 versus 20. E a minha vida favorita era arco e lança, cara. Ou que coisa bem feita aquela composição. A lança é a melhor arma que tem no jogo, na minha opinião, tá? Tem gente que joga de arco, desculpa aí, mas, cara, deveria ser o mago, né? Deveria ser o mago. Só que o mago é muito ruim no New World, infelizmente. Tem uma build king que basicamente eu jogo a lança de longe e o cara cai no chão de perna aberta. Aí eu puxo o arco, mano, e disparo, mano. É muito foda. Cara, quando eu joguei, eu joguei com... Eu fui muito parecido com a vibe do Lestat, cara, só que assim, eu comecei jogando de rapieira. Por quê? Porque é estiloso. Porque, assim, eu sinto muita falta, uma parada que eu sinto falta no New World, que assim, eu gosto do combate, porque ele... Eu não sei, ele está mais perto de um combate mais sério, mais realista do que de um jogo de fantasia, tá? Justamente. Embora ele não seja completamente realista, mas ele é mais sóbrio, digamos assim. Ele tem menos luz, menos skill, menos combo, né, aqueles negócios. Menos combo, e assim, tem quatro skills, não é? Cinco agora com uma... Seis skills. Seis? Eu não estou lembrado mais, desculpa, tá? Mas assim, são poucas skills, é mais fácil de você entender o que está acontecendo, tá? E ao mesmo tempo, se você... Com pouco tempo, você sabe todas as skills ali, o básico, pelo menos, de todas as armas. Você entende o que uma arma ou outra faz, você sabe que aquela... Pelo menos você sabe, tipo, ó, ele está com arma tal e tal. Esse cara corre. Esse cara, eu não vou pegar ele. Esse cara vai correr. Ou então, eu não vou fugir. Ele vai me atormentar até eu ir embora. Então assim, você consegue ter essa noção e eu acho isso muito legal. E ao mesmo tempo, quando você está em um combate com o cara, você... Só quando você entra em combate que você entende, putz, o cara está buildando bleed. Putz, o cara fez um... Está fazendo uma build de... Para ficar me mitigando dano, para ficar dando... É... Dando... Dando... Overtime. Tá ligado? Só que aí, eles fizeram um monstro. Eles criaram um monstro dentro do New World, porque todo mundo estava usando o mesmo perk. Eu não estava... Mas agora, né? No início, eu não tinha muito dessa parada, não. Eles criaram um monstro, porque uma, você tem... Beleza, você tem o GS, você tem a habilidade do artefato, né? Porque ele dá um atributo a mais ali. Aí você tem a gema e você tem os perks. Então, tipo assim, qual o perk que está a meta? Ah, é... Defesa Mágica. Que eu não lembro o nome lá. Aí, os magos no PVP, já era, cara. O cara não dá dano, porque está todo mundo buildado com o perk de Defesa Mágica. Você está entendendo? Aí acabou o mago, né? Oi? Aí acabou o mago, né? É, então, tipo assim, o balanceamento do New World é muito complicado, cara. Todo MMO é complicado, na verdade. Tudo é, né? Tudo é, né? Quando você fala de PVP, se fosse só PVP, por mim, dane-se. Entendeu? Que nem Last Pock. Dane-se, cara. Sim, É só explodir. É só explodir, pronto. Só que aí, às vezes, você tem um bicho lá que explode total, geral, e fica chato, né? Então, ele tem que balançar. Cara, eu tinha uma parada muito... Qual era? Qual é o meu BO com o combate? Eu estou falando especificamente do combate no lançamento, tá? Depois, hoje em dia, não cheguei a um nível, por exemplo, de pegar um combate full build, etc. Está no endgame da parada. E vai mudar, tá? E vai mudar, porque agora entrou... Isso é, né? Entrou uma nova, né? Também, mas não é nem isso. Vai mudar o combate, porque eles estão deixando mais fluido. Ah, legal! Até pelo que a gente estava falando ali com o pessoal da guilda, pelo que eu entendi, eles vão ter uma recodificação dessa parte de combate. Para otimizar as habilidades, está alguma coisa desse tipo aí. Entrou uma equipe nova no New World, mas como eu não estou muito por dentro, eu não estou pegando as notícias e os vazamentos, então praticamente entrou uma equipe nova para ajustar justamente essa tela que o Lucas está mostrando, que é o OPR, que é o PVP. Por quê? Você tem muito código ali que pesa em vários outros quesitos do combate, pelo que eu entendi, e eles vão enxugar isso para dar mais mobilidade, mais vários outros ajustes. Não, a experiência é melhor, né? Cara, acho fenomenal, cara. Você se adapta, basicamente. Eu queria experimentar ele hoje para ver como está muito diferente. Uma parada que me... Nossa, cara, me consumia. Eu comecei a jogar de rapieira. No início, acho que mesmo no endgame, cara, até porque assim, mesmo quando eu cheguei no endgame e tal, a rapieira, ela não explode. Eu não conseguia... Ela é mobilidade. Ela é mobilidade. Ela é mobilidade. A parada dela era o seguinte, era muito legal quando você estava jogando com ela, mas quando era outro que estava jogando de rapieira, é insuportável. É insuportável. Aí, qual é a parada? Eu parei de jogar de rapieira e comecei a fazer uma build cachorra de machadão e martelo. Por quê? Porque eu dava dois hits no cara e se ele não fugisse, eu puxava, stunava e finalizava com aquele rift do machado. Porque se o cara tiver stunado, o dano era... Cava lá. Era um dano absurdo. Geralmente, estourava um cara de armadura leve, armadura média ali. Conseguia estourar ele em um combo um pouco mais, entendeu? Então, dava uns tapinhas, depois puxava, stunava e, pô, machadada, guilhotina. Só que, cara, se aquilo não pegasse, o cara lhe dava uma berimbolada para o lado e a vida estava cheia. Aquilo, mano, aquilo me consumia, Lesta. Aquilo, sabe? O rolamento é um perco que praticamente você ganha vida, né? Cara, eu estava batendo igual um desgraçado no cara. Trinta minutos de fight, porque o cara não para de correr, ele me dando tapa e ninguém matar ninguém... Cara, eu achava isso tão chato, cara. Eu ficava muito peidado com isso, cara. Eu ficava assim... Era muito frustrante para mim conseguir, sabe, sugar o cara... Nossa, sugar o cara ficou estranho. Consegui acabar com a vida do cara e aí ele dá duas emboladas para o lado e está full life. Só que eu vou te falar um negócio. Você falou, a gente falou que tem seis skills, né? Só que muita gente não pensa o seguinte, a gente sempre pensou isso, porque o pessoal ficou naquela pira. Pô, só tem três skills por arma, só seis skills... Cara, você pega o martelão, por exemplo. O martelão você vai fazer uma... Você joga... Usa uma skill dele que praticamente se você ativar uma passiva nela, você tem um outro ataque, ou seja, ele ganha uma outra skill. Aí a lança. A lança, você vai usar um certo dano ali que na hora que ele vai finalizar, ele, pum, espeta no chão. Ou seja, é uma outra skill. Porque o cara tem que ativar isso. Tipo assim, você tem algumas skills ali que você... Lógico, às vezes pode não ser necessário hoje, né? Hoje muita gente usa rasteira na lança, antigamente estava usando redemoinho, não sei o quê, então tudo vai depender de como que está, como eles vão fazendo o balanceamento. Mas isso vai gerando a sua forma de fazer gameplay, que nem a lança dá sangramento, vira um regaço. É uma estratégia, né? Às vezes você acaba se torna um xadrez, porque você tem poucas opções e você tem que pousar com sabedoria, né? Eu joguei arena de lança, espadão e pesado, cara. Ah, mas você não vai dar dano, Lestat. Posso não dar o bônus de dano, só que o cara não me matava também. É, fica naquele negócio assim, vamos ver quem é mais chato. Eu pegava lança e dava sangramento no cara. Eu lembro de uma época, Lestat, uma época que basicamente estava todo mundo jogando de healer e certo, pesado. Você lembra dessa fase? Ah, isso aí foi na época do beta. Foi, não. Era o full paladino. Depois do beta, assim, o comecinho também teve, bem no lançamento. Tinha muito tanque, cara. No lançamento tinha muito tanque, cara. Aí eles mudaram isso. Foi, mudaram rápido. Eles colocaram o set, né? Eles arrumaram o set. Isso, exatamente. Se você usar pesado, você não cura o tanto que deveria curar. Ah, foi, eu lembro que... Mas isso foi rápido. Logo no início eles vão corrigir isso daí. É. Foi, mas foi muito... Eu lembro que o meu personagem andava basicamente pelado pra eu conseguir carregar as duas armas mais pesadas. Teve muitos bugs. Uma parada que eu nunca... Pode falar, Lucas. Eu ia falar basicamente que teve muitos bugs. Tipo, eu lembro da época também que nas primeiras guerras o pessoal meio que segurava a janela do jogo pra você ficar um de life, eu acho, e não, tipo, não morrer. Tinha bug de todo jeito. Ah, tinha, cara. Tinha umas paradas assim. Tipo, a machadinha também. Você ficava infinito. Tinha bug da machadinha. Tinha bug da parede do gelo. Tinha a Void bugou também, entendeu? Então, tipo assim, eles tiveram vários problemas. E eu acho que eles fizeram até legal de parar de trazer conteúdo e arrumar a casa. Eles ficaram uns três meses ali depois do lançamento arrumando a casa, sabe? Só que assim, cara. A Amazon... E eu vou falar um negócio que eu vou fazer um vídeo depois até tinha pedido permissão pro Baggins pra pegar o vídeo dele, só que foda-se. Ele não respondeu, eu vou fazer o meu. É o gringo lá. Que ele joga até hoje, sabe? Então, tipo assim, cara. Ele falou tudo o que eu quero, que eu penso e imagino sobre o New World, tá? Antigamente, o pessoal falava assim, ah, mas o New World é um laboratório pro Senhor dos Anéis, sei o que. Pô, cara, como assim? Será? Não, faz sentido, faz sentido, né? Também faz parte, faz parte. Aí hoje... 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 Aí o Senhor dos Anéis foi cancelado, né? Porque a... De novo? Naquela época. Que daí a Tencent comprou a empresa que tinha os direitos do Senhor dos Anéis. Só que daí a Amazon saiu fora, né? Porque por causa de contrato, não sei o que aconteceu. E aí eles voltaram agora, o ano passado, certo? Certo. Aí o Baggins falou assim, cara, é... A gente tem um jogo muito bom, eles estão melhorando várias coisas, tudo resumindo, né? Ele falou, mas eles pecam em uma coisa que é muito forte, a gente não tem endgame mais. A pessoa, aquilo que eu falei, ela pega nível 65 em uma semana. Certo. Ela tem artefato, tal, não sei o que, vai fazer OPR. Ela pode fazer e finalizar, o OPR é infinito, porque tem agora a trilha de PVP, né? Que você ganha... Recompensa conforme você vai ganhando o nível de PVP. E aí, beleza. Legal, legal, maneiro. Aí, isso é o endgame hoje, tá? E fora as dãs, não tem ação. Não, é só PVP então, né? É o PVP, que você vai pegar outros artefatos lá dentro, ou você vai ali fazer a mutação pra que você possa pegar Dark Mater, pra você possa pegar um artefato que você queira, né? Dropar ele e assim por diante, tá? Então, esse é o endgame de hoje. E o minhocão lá, que ninguém consegue fazer porque ele é muito hard. Até hoje? Já fizeram já, só que é muito complexo. Pra ganhar um bastão, acho que era de vida lá, de vital, não sei se era isso. Cara, a recompensa é porca, tá? Nossa. É o que não tem valendo a pena, então. Aí, eu falei pro pessoal, falei, vamos fazer? Ah, não compensa, porque a recompensa é X. Falei, deixa quieto. Não fiz até hoje, por conta de recompensa, por causa disso. Ah, tá, então não é por causa da dificuldade, né? É, não, a dificuldade você consegue, só que todo mundo tem que estar alinhado com uma build certa. Não vale a pena o esforço. É, tem que estar tudo certinho. E a gente não tinha um time pra fazer ali, né? O pessoal foi parando. E aí, isso ficou chato. E o Baggins falou, cara, se eles não trouxerem endgame no jogo, a gente não sabe qual vai ser o futuro do jogo mais. Hoje tem 9 mil pessoas jogando New World, não tem mais 13. Mas tem um sentido, cara, nisso, sabe? Eu não lembro quem foi que eu vi. Quem foi que eu vi? Eu vi alguém, eu vi algum podcast, cara, que alguém tava falando sobre... Eu não sei se foi o da Level Up, não sei. Eu ouvi algum cara de publisher falando, assim, que a maioria do pessoal que joga não chega no fim. Não permanece até o fim. Joga até um certo momento, chega perto do fim, mas a maioria fica no para e volta. Para e volta, para e volta, para e volta. Na verdade, eu acho que todo mundo volta quando tem um hype de um conteúdo grande. Sim, sim. Tem o deserto, tem a expansão. Uma coisa é verdade. Se tu tá, por exemplo, jogando um MMO há bastante tempo, você conhece praticamente todo mundo que tá no endgame, cara. Assim, você conhece a maioria do pessoal, assim, que tá no endgame. Claro, né? Dentro do teu servidor, ali dentro do... Tô falando do global, obviamente, né? Isso, King, isso a gente pode fazer uma autoavaliação. Todo mundo aqui do podcast, e o pessoal do chat também, qual foi o MMO que vocês conseguiram chegar no endgame? Endgame que eu digo assim, se é até mais 15 o 7, vocês colocaram tudo até mais 15, vocês conseguiram os melhores acessórios, melhores pets, melhores montarias, fizeram todos os completes do jogo, vocês chegaram realmente no endgame de algum MMO. Cara, uma coisa... Eu, particularmente, nunca cheguei. Eu não posso falar, porque eu só joguei álbum antes do New World. Uma coisa, cara, é tu tá falando endgame, endgame, que é o conteúdo final. Você está fazendo o conteúdo final, o conteúdo destinado para as pessoas que estão no fim, é uma coisa. Outra coisa é tu fechar o jogo, tu platinar, não existe mais o que fazer. Aí isso é completamente diferente, é muito diferente, tá ligado? Eu acho que são duas coisas, mas se completam, né? Assim, fazer o conteúdo do endgame, o cara faz, mas às vezes, tipo, tem jogo que proporciona, você tem que fazer ele até completar o item, e com isso você ganha alguns benefícios, por exemplo. Ô, Lucas, eu até defendo, e defendia isso, tá? Hoje eu não defendo mais. Por quê? Antigamente eu falava, cara, a pessoa chegava na live e falava, e aí, o que mais que eu faço? Aí eu falo assim, ó, você já fez o up do craft? Você já fez o up de refinamento? Você já fez tal coisa? Você já tem todos os artefatos? Só que hoje eu não falo mais isso. Sabe por quê? Porque praticamente, não vai trazer jogador novo. Isso. Dá trabalho, né? Isso. E é o que o país falou no vídeo dele. Exatamente isso que eu ia falar. Ele entra, faz o conteúdo até os 60 em uma semana, mesmo que ele não pegou tudo, ele já viu tudo do game, ele vai sair fora e vai voltar só no próximo update. Aí o que a Amazon está fazendo? Era para sair um update agora da expansão, não, desculpa, da Season agora, já 12, não saiu. Eles estão colocando controle, fato, legal, beleza, para quem joga controle. Eles estão colocando ali, fazendo os ajustes, os balanceamentos, os negócios, tudo. Só que não tem conteúdo novo. Não estou falando nem deles criarem. Vamos supor que pegue esse monstrão aí que o Lucas colocou na tela e faça isso acontecer num mundo aberto. Você está andando, de repente o cara nasce do chão, vem te dar uma porrada, aí já junta uma galera, aí você dropa um baúzão dele lá e todo mundo pega e pronto, está satisfeito e feliz. Não existe isso no jogo. Eles poderiam acrescentar essas coisas enquanto não tem conteúdo novo. Poderia ser um conteúdo novo. Fazer a corrupção entrar na cidade, arrebentar tudo. Obrigado. E aí você tem que defender aquilo lá e você ganha uma recompensa X por aquilo. Sabe? Eles têm tudo para fazer isso acontecer, só que não fazem. Não precisa criar algo do zero, não precisa inventar a roda. Eles têm... Só movimentar, né? Hoje eles têm quantidade, variação de mobs, muitos. Hoje eles têm o pessoal do gelo aí, que é essa dungeon nova. Hoje eles têm muitos mobs que eles podem fazer qualquer coisa. No PTR, eles sumonaram um elefante que dava para colocar na cidade inteira a bunda do elefante. Colocaram um javali gigantesco lá. Por que não faz isso no jogo, cara? É isso que eu não entendo, sabe? É verdade, cara. Eu concordo. Falta essa movimentação no jogo, tá? Eu sempre aguardei um conteúdo assim de World War, de alguma invasão. E o que a gente tinha basicamente era o quê? Na época, o piruzão do Natal, tá ligado? É no conteúdo que tinha. Cara, no início, no início, tipo assim, eu lembro que eu cheguei numa parte, se não me falo a memória, eu cheguei naquela área do vulcão lá, se eu não me engano, era no vulcão, que era tudo vermelho lá, que é o ponto da corrupção lá da montanha. Não, acho que não tinha outra depois daquela ali. Eu não terminei, tá? Não acabei. Porque eu parei ali, porque já estava muito chato. É meio que, tipo, no início, você literalmente fazia a mesma coisa até chegar lá. As missões... Tipo assim, cara, era, assim, não vou nem... Vocês sabem. Aquelas missãozinhas, cara, de ficar indo pegar baú, de ficar pegando coisinha, assim, de ficar matando bichinho. Era isso até chegar lá. É uma coisa que ainda existe, só que existe com menos... Menor frequência? Não, mas... Eles reduziram... Vamos supor, se tinha que pegar 20 baú, eles reduziram pra 3. Ao mais ou menos... Cara, pra mim, assim, isso é insuportável, cara. Isso é insuportável. Existem vários MMOs, tá? Eu sei. Eu não tô... Eu não tô dizendo que, tipo assim, é um problema dele. Não é. É um problema em vários. E eu acho chato em todos, entendeu? Eu acho chato em todos. Essa época eu achava legal, King. Aí já é diferente de você. Cara, a única coisa, a única coisa ali que, tipo, poderia ser mais emocionante é que às vezes ele manda tu pegar... Ah, pega 3 flow. Mas pega 3 flow lá no quintal do vizinho. Tá ligado? Aí era... Dava uma emoçãozinha... Eu cansei também um pouquinho. Tu ia lá morrer pros outros, porque os caras sabem que você... O cara lá da outra facção pegou a mesma missão, e aí vocês dois se encontram. Acontecia muito no início, tá ligado? Dava uma emoçãozinha, dava uma adrenalina e tal. Mas assim, era repetitivo, cara, tá ligado? Era muito repetitivo. Eles estão fazendo o mesmo problema que o Albion faz. O Albion tem o sistema de aventureiro, certo? Que você vai lá e no final da sua aventura você pega ou dropa uma skin de montaria ou uma montaria que seja. Beleza. Só que aí eles vão... Ah, é a Pantera, é o Avestruz, é a Gazela, não sei o que. Aí... Aí de novo, é a Pantera, o Avestruz, a Gazela, não sei o que. É a Pantera... Mano, é a mesma coisa que está acontecendo com o New World. Chega o Halloween, é o mesmo bicho, é a mesma mecânica, é a mesma recompensa. Chega a ação de graça, é a mesma piru, é a mesma recompensa, é a mesma não sei o que. Mano, não dá, cara? Sabe? É isso que falta, assim, colocar alguém que é criativo lá para o cara ficar o ano inteiro só desenhando e falando assim, ó, agora a gente vai colocar ali, sei lá, vamos colocar um... um... um esprigan lá no meio, fazer um ente, fazer um... um bicho, sei lá, um urso, alguma coisa. Um evento diferente, né? Um negócio diferente, o povo quer... uma, falta recompensa no New World, isso sempre foi falado, tá? Falta recompensa, falta evento, evento não estou falando sazonal, estou falando eventos acontecendo. Falta esse lance de você falar assim, para que eu vou matar aquele peru? Para pegar uma coxa que vai me dar não sei o que de sorte? Eu tenho muito isso. Para eu pegar um pezinho de peru para eu ficar andando de skin? Não, mano. Não vou perder meu tempo. Eu vou voltar um pouquinho, mas tipo, você estava falando sobre os conteúdos de mapa, eu lembro quando eu joguei que a gente tinha pouco conteúdo, a gente basicamente passava o dia inteiro fazendo rotação de DG aberta. Então a gente fazia tipo, a sereia... Ah, não, era de rift, não, a gente era rotação do rift. Não, a DG aberta, era um mapa... Isso aí acontece até hoje, todo dia acontece. Eram vários baús, e agora você falou que são só três por cada região, né? Não, 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 isso aí é da missão, né? Da missão, né? Esse baú que você está falando é uma rotação que é fixa, que daí você pega um baú por dia. E o loot era random, você tem que coletar vários baús ali naquela rotação, só podia abrir um antes por dia de cada lugar. Essa rotação é legal, só que assim, é legal assim, você pega bastante recursos, só que você faz a mesma coisa o dia inteiro. É, cara, isso é chato, caramba. O John, ele estava fazendo isso na live dele, era esse o conteúdo, ele acabava isso aí que ele fazia, e aí eu pô, perra, hein? Eu lembro o pessoal divulgava as lives para o pessoal acompanhar e ver a rota que a pessoa fazia, né? Você acha que eu vou ficar fazendo isso, cara? Eu odeio rota. Se eu for lá uma hora e o pessoal fala assim, ó, vamos lá matar aquele boas lá e tem os baús, beleza, vou lá. Isso aí... Está no caminho, está ali, né? Isso aí, Lachate, isso aí é a primeira fagulha de uma... não é uma cópia, né? Mas de um conteúdo muito bom que é os... é comandar as caravanas lá do Guild Wars 2, que é um pouco parecido com isso. Só que tem várias opções... Levemente, levemente parecido, levemente. Tem muito mais elementos e mais conteúdo, né? Não é somente as principais, né? Tem para tudo, né? Você falou de caravana, a caravana do Ash of Creation, mesmo que o jogo não esteja pronto, a gente não saiba se isso vai ser legal depois, porque a gente pode achar legal a Woody. É isso. Na prática, pode ser diferente. Então, tipo assim, ter algo, como, por exemplo, uma emboscada para você não pegar aquela caravana, ou, sei lá, ali dentro do New World, se tivesse uma carroça que você fosse escoltar e viesse a corrupção para tomar, e você tem que lidar com isso, senão você perde aquela... a recompensa dentro da caravana, sabe? O clima é muito diferente. Você tem que escoltar um NPC, só que no jogo nem tem NPC que anda, cara. É, cara. Eu fiz o vídeo hoje falando do Dragon's Dogma 2, que eu espero que o jogo tenha essa parte que seja viva como eles falaram que vai ser. Porque o NPC vai vir conversar com você, você vai fazer uma missão ou não. E, tipo, o New World tem um puta mundo, um puta gráfico da hora, que pra mim, eu acho que... É um gráfico muito bom. Só que, cara, você anda, 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 anda... Isso. Vai coletar, vai fazer não sei o que, pronto. O mapa não te entrega nada mais. É. É, cara, eu comentei isso na época que lançou. Porque, cara, fica chato a gente ficar falando crítica, 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 crítica. Pô, tem muita coisa legal. O que dói é isso, é que tem muita coisa legal, tá ligado? Eu tenho... Como eu falei no começo do podcast, eu tenho crítica do New World, só que ninguém... Todo mundo acha que eu passo pano. Mas eu tenho as minhas críticas do New World. Tanto que faz quatro meses que eu não jogo, porque eu falei, eu vou esperar chegar mais conteúdo. Agora eu vou ficar mais três meses sem jogar, porque é de outro. Eu, sinceramente, vou testar pela terceira vez, tá? Vou testar pela terceira vez. Quando lançar essa atualização que você falou, que eu nem sabia, eu tava nem ciente, tava nem ciente. Vou dar uma testada novamente ali. Vou ver como é que tá. Da última vez que eu testei, eu senti o gosto da mesma coisa de quando eu parei da primeira vez. Que é aquela coisa, tipo assim, putz, cara, caí nessa repetição chata de novo. Cara, ele... É porque assim, não tem um montado... Isso é um problema que eles... Isso é um problema que acaba com o jogador no Xenet, cara. Mano, olha, não. Cara, olha isso. Você vai começar o jogo. Mano, assim que você montaria no jogo. Não, olha isso. Você começa o jogo. O início... Desculpe, mas o início ali, na hora que você chega na primeira cidade, você começa a pegar as missãozinhas de abrir baú, o jogo fica chato, cara. O jogo fica chato, cara. Porque você repete muito a mesma coisa, tipo, três, quatro missãozinhas e você vai repetindo ela a pé, cara. Mas isso aí, eu não sei como é que é, mas eu acho que é uma falha do jogo. O cara ainda quer defender, o cara vai defender... Tipo, tem os mais assíduos que ainda defendem assim. Não, mas tem vários pontos de teleporte e tal. Ainda gasta azote pra pegar teleporte? Não. Então, assim, você tem que ter lá o teleporte pra você pegar, pra você ficar vagando e tal. esse teleporte, você tá falando, olha, olha... Você gasta, mas você gasta bem pouco. É porque tem hoje o lance de facção lá que... não é o ideal, mas isso não é divertido. Não. Porque, assim, olha, é uma coisa que você quer acabar logo. Você não vai se divertir com nada. Ah, mas é fácil passar por isso e tal. Mano, mas é pra ser divertido, não é pra ser chato. Eu acho que... Eu não fiz, tá? Mas eu cheguei a jogar na época do Artorius lá, que eles lançaram o Fresh Start. Fiz o personagem novo, já tinha mudado algumas coisas, achei legal. Só que, assim, foi até o nível 25 que eles mudaram na época, se eu não me engano. E aí, hoje tá no nível 40 e assim vai mais pra frente agora. No próximo vai até o nível 60. Então, o que acontece? Eu critico o New World, mas eu quero jogar, quero ver a evolução e continuar jogando. Eu espero que não seja um laboratório pro Senhor dos Anéis mesmo, né? Porque até o Senhor dos Anéis, sei lá, vai ser dois, três, quatro anos, quanto que vai sair. e a Amazon não pode estar deixando cair como tá caindo pra nove mil jogadores e não fazer nada pra atrair nove jogadores. Por quê? O que acontece? Eu vou voltar no meu raciocínio depois. A Amazon, eles ficam fazendo aqueles vídeos retardados, dando risada lá na live, desculpa a palavra, nos vídeos deles, só que, cara, a gente não quer saber se eles estão se divertindo ou não com tudo isso. A gente quer saber que eles resolvam os problemas, cara. Entendeu? Só que a gente sabe também, por outro lado, que a plataforma, a engine deles é uma bosta. Qual é o nome da engine? É Frostbite? Não, né? Eles tinham a Lambiard e aí depois passou a se chamar Azote. Azote, colocaram o nome do item do jogo, né? É. Legal, legal, legal. Só que a Azote é a mesma engine que faz também o Star Citizen, né? É sério? Opa. Caramba. É a Lambiard, mas na verdade se tornou Azote, né? Então, tipo assim, eu acredito nisso, que nem o Heresia falou no chat ali, que a Amazon está arrumando a casa, só que eles estão arrumando com um tempo já de atraso de três anos. Tá? Não é de hoje que eles precisam arrumar a casa. Eles precisam arrumar a casa e parar e sentar a equipe lá e falar, a gente vai trabalhar muito para arrumar isso aqui agora. Aumenta a equipe para fazer essa demanda acontecer. E depois solta a equipe. Agora vocês vão criar. Certo? Porque fica nesse ai vai, ai não vai. E aí traz conteúdo que é controle, agora vai ser grupo entre as pessoas, grupo entre servidores. A pessoa não quer saber disso, cara. O próprio Baggins que faz live até hoje do New World, ele falou, cara, eu quero o endgame. O que eu tenho mais para fazer no jogo? Já fiz tudo? E não é muita coisa mesmo, né? Ele tem 36 mil horas. Só sobra para ficar brincando de PVP, cara. Ele deveria dar um rework nos conteúdos, né? Aí vai chegar essa parte. A próxima grande atualização vai ser em julho, que pode ser que venha aí a inatação, que possa vir itens que venham para ser coletáveis debaixo d'água, às vezes uma dungeon aquática, eu não sei. É algo tão grandioso assim, fazer o personagem nadar. Eu digo a vocês, isso aí não vai resolver o conteúdo do jogo não, viu? Isso aí é só mecânicas, cara. Tem que ter conteúdo realmente. Não vai. Aí eu vou fazer... Isso aí não resolve nada, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês responderem, todo mundo aí. O que você acha que deveria melhorar no jogo? O que vocês têm de sugestões, assim? Cara, o jogo... Ele precisa melhorar vários bugs que ele tem, certo? Beleza. Bug todo jogo tem. Bug todo jogo tem. Só que eu acho que ele não precisa nem melhorar. Ele precisa colocar esse povo que você está vendo atacando aí, esses bichos para a rua, velho. A gente quer matar bicho, a gente quer pegar loot, a gente quer fazer as coisas. A gente não quer ficar só tentando entrar numa mutação. Esse boss... Eles fizeram um baita boss aí de gelo... Esse boss... E a copa é do boss do Aryan, cara. Eu vou mostrar. Vai, continua. Aí você fica matando esse aí da espadinha, aí esse baita boss do gelo, ele faz as mecânicas ali, joga um gelo, joga um vapor lá de gelo em vocês, derruba a ponte e tal. Só que você não mata ele. Você não quer... Ele só fica lá. Ele só fica lá fazendo as gracinhas dele, cara. E na hora que a gente chegou ali para testar no PTR isso, não era nem lançamento. Na hora que a gente chegou e aí acabou, era matar esse da espadinha e o bicho ficou lá paradão assim, congelado. Falei, ah não. Ah não, amor. É só isso aqui? Ah não, cara. Era para ser a primeira fase para depois liberar ele, né? Para bater nele. Para ser tão da hora, ele vir para cima, ele virar um regaço. Ele sai do chão, né? Então, cara, é isso... Tipo, eu estava falando uma parada que eu não completei meu raciocínio. Tipo, eu tenho um problema muito sério, porque você acabou de me dizer que hoje em dia também não mudou. Que o New World, ele não tem uma parada épica. Você pega outros MMOs, tipo, cenas incríveis, boss fights incríveis que acontecem coisas épicas e tal. Olha de onde a Amazon tirou, ó. Ao mesmo tempo, tipo, o teu personagem tem uma luta... Verdade. É, só que esse aí tu mata, né? É, esse aí dá para matar. Esse aí tu mata. Nossa, é igualzinho, cara. Ao mesmo tempo que tu tem essa parada, tipo, meio séria da luta dos teus personagens e tal, eu tenho esse problema que o teu personagem, ele está muito afastado de uma coisa épica. Ele está muito afastado de uma coisa de fantasia, tá ligado? Ele tem... Ele parece que o jogo flerta com uma parada, mas ele não se entrega. É que nem assim. Ele fica assim, ele se estica e puxa com as coisas. Aí pôs um boss mó legal, uma parada mó bacana, não tem ali uma dungeon que acontece uma parada incrível e começa a desabar e aí você tem que lutar enquanto as paradas estão caindo, explode o vulcão e o teu personagem sai voando e luta no ar, sabe? Estou inventando aqui, tá? Não tem uma parada épica que acontece assim e a galera fica impressionada. Tipo, eu já assisti algumas dungeons hoje porque eu queria decidir se eu ia voltar ou não para poder ver o que é que tinha, tá ligado? E eu tenho a impressão que é sempre igual, só muda o visual. Parece tudo muito igual, as lutas são muito monótonas, parece muito monótono, na minha opinião, pelo que eu vi, posso estar enganado porque eu não joguei, tá? Vou logo ser sincero. Mas, tipo assim, esse boss aí que acabou de aparecer, pô, tem um soldadinho ali no meio dando espadada em cinco caras, tá ligado? É, só que aí é o seguinte, né? Hoje as multadas você tem a diversidade da mutação, então você pode ter veneno, você pode ter void te atacando, você pode ter gelo, você pode ter fogo. Isso é o que faz a mecânica e os boss, os bichos, eles têm o maior nível, o maior life, dano, sabe? Então, isso é o que faz a mecânica do jogo da mutada nível três hoje, né? Praticamente ser o que é o que é porque eles fazem essa transformação da dungeon, né? Então você tem que lidar com a mecânica, é gostosinho de fazer, legal, beleza. Só que aí tem uma outra parada, dentro disso, eles fizeram o que? São três, eu acho, três dungeons por semana. Porra, tem dez dungeons? Libera as dez dungeons, cara. Não é problema, né? Não sei. Será que eles têm medo de acabar mais cedo? Aí, tipo, se você tem 25 entradas na semana pra fazer nas dungeons, você escolhe qual que você quer fazer. Olha, eu não peguei o artefato X, eu não peguei o artefato Y, pra que você tá barrando conteúdo pro cara fazer e a dungeon ficar lá parada? Ninguém faz mais dungeon normal, cara. Só os novatos aí, não tá tendo novato no jogo. Tá abandonado a parada, né? Então, pra que que você vai manter uma dungeon sem mutação hoje pra quem tá no endgame? Deixa tudo liberado, sabe? Então, é minha opinião, tá? E acontece muito disso, eles têm o conteúdo, só que eles não sabem lidar pra entrega. E muitas vezes, é que nem você falou, não tem uma coisa épica, deveria ser os artefatos. Pô, conquistei um artefato aqui, pica, que da hora, massa. o dia que lançou a expansão, a gente tava com 3, 4 artefatos já na mão. Sabe? Significa muita coisa, né? Qual que é a dificuldade? O que que você... Qual que é a sua dificuldade hoje no jogo? Fazer o melhor 7 bits pra você fazer algum conteúdo no jogo ali, pra você fazer alguma coisa que é muito forte, só se for pra fazer incubadora. Que nem essa raid aí de 20 pessoas. entendeu? Só se for pra isso, porque daí você tem que ter o set de guia, você tem que ter tal item, você tem que ter... Ou pra guerra, pra quem faz guerra, pra quem defende território. Cara, pra mim, no final das contas, pra mim, pra mim mesmo, tá? No final das contas, assim, eu investiria justamente pra fazer o conteúdo PVP, porque eu tenho um problema muito sério entre buscar conteúdo, fazer um conteúdo que eu não consigo ver um propósito final. Eu não consigo buscar um item raro, porque ele é raro. Pra mim, se ele for inútil. pra mim, tá ligado? Tipo assim, ah, por que que você quer tanto fechar esse set de acessórios se você já tem o set ideal pro conteúdo que você faz? Por nada, não gosto. A animação desse minhocão, cara, é muito massa, velho. Ele joga veneno, gospe as coisas, muito da hora, sabe? É maneiro, pô. É maneiro pra caramba, cara, não é fácil de matar ele, tá? Só que, tipo assim, o que que ele vai te dropar? Nada. Nada. Exatamente, eu acho que às vezes o cara pensa assim, por que que ele faz? Ah, porque é divertido fazer. Se ele desse um asquinho, um chapéuzinho exclusivo, uma medalha, alguma coisa você coloca na casa, dessas coisinhas. Dá um RGB pro cara dar uma DPS, sabe? Pois é, não, e outra, cara, isso que você falou, dar um RGB, é fenomenal. Dá um brasão, um brasão pra colocar na cara do cartagem. Eu acho que foi com o, eu não sei com quem foi, algum convidado que a gente chamou recentemente, eu não sei se foi o Charles ou foi o Zeus, eu não lembro, mas eu tinha comentado que muita coisa no MMO se move em torno de ego, o ego do seu ego. Tipo assim, por que que você vai fazer um conteúdo hardcore e muito difícil? Porque dá uma montaria maneiríssima. E eu vou caminhar com ela e todo mundo vai ver que eu fiz a parada. Por que que você vai fazer? Porque depois que eu terminar isso aqui, eu vou ganhar um item e a minha arminha brilha. RGB, pronto. Por quê? Porque é dificílimo pegar isso aqui e todo mundo que vê eu carregando esse negócio vai pagar pau. É tipo isso, tá ligado? Isso já é o suficiente, cara. A skin de montaria, sabe? Isso já é o suficiente, mas tipo... A gente voltou a fazer as mutações porque as mutações estavam andando, algumas estavam andando montaria, sabe? A skin da montaria. Então era o lobo, era o cavalo, mas a gente conseguiu fazer muito rápido isso na mesma semana ou na próxima, né? Acabou o conteúdo. É, porque você não precisava fazer a mutada nível 3, fazia nível 1, ela dropava, entendeu? Vocês falaram a opinião de vocês, eu queria falar sobre minhas sugestões pra que o World se tornasse o jogo mais jogado, né? Deixa eu só te... Só te dar um tópico só, Lucas, não tem a importar. A gente falou sobre conteúdo, mas eu trabalhava com um cara que ele sentava do meu lado, praticamente ele também trabalhava com arte na agência, e ele, cara, ele tem todas as expansões do Final Fantasy. E ele falou, cara, eu não cheguei a jogar totalmente Final Fantasy até o Endgame, né? Joguei até onde eu podia ali... Estou jogando atualmente. Justamente. E as mecânicas de raid dele do Lost Ark, cara, são as melhores condições de combate que você tem dentro do jogo. Eu já assisti. E, lógico, o Lost Ark, hoje você fica fazendo isso o dia todo, praticamente, né? É só isso, praticamente, no final. Só que, tipo assim, eu não sei qual que é a recompensa lá, tá? Às vezes é muito boa. Só que é o que falta aqui pro New World, cara, colocar esse tipo de conteúdo que seja apavoroso de terrível de fazer, assim, de mecânica, mas que no final você vai ganhar um puta item, um puta recompensa. Você vai falar, cara, eu quero de novo isso, entendeu? Cara, no... Não, desculpa, deixa o Lucas falar o que ele queria pra depois eu introduzir aqui. Não, mas basicamente eu ia concordar com essa sugestão que a gente está falando desde o começo que é realmente recompensar totalmente o esforço que a gente faz no jogo, né? todo mundo prepara pra fazer um conteúdo desse, não é só entrar na DG, você tem que ter uma build, isso tudo dá trabalho, então você entrou na DG, você quer um prêmio ao nível, né? E eu acho que, tipo assim, os conteúdos que eu ia sugerir basicamente é aquilo que o Lachata até falou no começo, que o mapa do jogo ele ainda está muito cru, não é só colocar baú no mapa e já era, tá ligado? É, eu acho que precisa ter sim essa parada, tipo, você fazer os complete do mapa, tipo, muita opção mesmo, você ter coisas que você juntar ali, Jogar em Guild Wars, conteúdos de caravana, tipo, mais DGs abertas ali, com premiação boa, sempre cita isso, sempre cita o Guild Wars 2. E investir em detalhes, a gente falou no começo do podcast sobre detalhes, eu não sei em qual momento, mas basicamente a gente sabe quando o jogo ele é lapidado, né? Quando o jogo é apenas criado o conteúdo jogado, como é esse daí, aí você sabe que tem um boss legal, uma mecânica ou outra, mas a premiação, ó, você quer ver uma coisa que me chateou bastante, e eu nem participo mais, só que antigamente, quando a gente participou do beta, até no lançamento, a gente fazia uma planilha de pessoas, que arma que ela poderia usar, né? Porque a gente tinha que ter mosqueteiro, tinha que ter, acho que ele até lembra disso, não sei se ele, tinha que ter mosqueteiro, tinha que ter arqueiro, tinha que ter o cara que vai estar ali de tanque, o healer, tudo certinho. E dentro desse tipo de arena aí, que nem essa aí, em volta você colocava as armas de guerra, né? Que era minigun, era não sei o que, era o fogo. Hoje, cara, você entra numa porra de uma guerra dessa, tem 20 trombeta. Trombeta? Trombeta? Pra que servem as outras armas de guerra? Pra nada, acabou, pra que? Ah, entendi. Acabou a estratégia da parada, né? É, porque a trombeta, ela te dá um buff lá, um negócio, e o cara coloca lá todos só a trombeta. Olha só. Tipo assim, hoje pode não ter mais mosqueteiro jogando, pode não ter mais isso, aquilo, porque virou os meta, virou, ou você joga com isso, ou você não consegue fazer mais guerra. E tem panela pra guerra, porque tem aquele lance de você. Meta sempre vai existir, né? Mas tipo, é muito escancarado no New World, velho. A época do Machadinha foi uma época que, não sei se até hoje ainda continua, mas é como se fosse uma religião. Tipo, agora eu vou falar, vocês vão pegar referência. A legião do Machado, quem, como naquele comediante, mano, que faz as pegadinhas, ele fala tipo, da igreja do Machado, não sei o que, né? Pronto. É a igreja do New World, mano. O pessoal só quer usar o Machado na parada e ficar cantando. Machadinha sempre foi famosa então, né? Porque desde o início Machadinha era roubadinha, assim, sabe? Porque ela tinha muito sustain, né? Ela ficava... É, era o sustain do BSEC, era chato. Olha só, o Pete falando ali, tipo, completar um Pokédex. Cara, deveria ter um manual do aventureiro no New World, que basicamente você teria que colecionar tipo, a kill de cada tipo de mob do jogo, aí você vai colecionando... Ia dar três páginas só, porque não tem muito mob, cara. eles poderiam criar mais tipos de mob pra isso. Aí depois o cara ia fazer mais coisas, tipo, conhecer alguns NPCs, afinidade que tem no Lost Ark, fazer uma afinidade também no New World, tipo, missões, tipo, DGs secretas. Assim, às vezes é muito... Tem coisas que não existem em outros jogos, né, King? Que eles poderiam copiar pra gente. É isso que eu ia falar, porque, assim, às vezes é muita sacanagem nossa a gente exigir, às vezes, criticar o jogo por causa de conteúdos que tem em um outro jogo que já tem 10 anos de casa. Exato. Tá ligado? Então, assim, New World tá com quantos anos? Serve de lição. Vai fazer três no final do... Vai fazer três. Mas aí existe um ponto, existe um ponto, não querendo te cortar. Não é nem criar um conteúdo vindo de outros lugares. Eles poderiam fazer muito bem aquilo que eu falei. Pega o que já tem dentro do jogo e espalha no mapa, cara. Começa a fazer coisas e dá recompensa pro pessoal. A recompensa do PVP era ruim. Hoje eles melhoraram com a trilha PVP, né? É um pouco mais hardcore de você conseguir, porque você tem que ficar o dia inteiro fazendo PVP, mas você tem ali a recompensa conforme você vai upando a trilha. Só que é no RNG, né? Ele vai cair num certo nível e pode ser que caia coisa boa ou caia coisa ruim. Tipo, você tava falando sobre essa questão de... Ah, tava dando montaria, né? Tava dando skin lá de montaria a dungeon e tal. Não é nem querendo comparar, mas como você já puxou a parada do Final Fantasy, por exemplo, tem dois jogos muito legais que a gente pode falar sobre esse exemplo, que é o Final Fantasy, que é o Guild Wars. O Guild Wars, assim, ele nem é a referência ideal, na verdade, né? Ele é a referência pra falar de dungeons, pra falar de conteúdo de boss fight, etc. Beleza. Mas o Final Fantasy, ele tem muita montaria. Muita. Muita. E diversos conteúdos dão montaria. Certo? Novas, assim, que são diferentes. Visuais completamente diferentes. Muitos eventos que dão montarias completamente diferentes. Isso jogando de graça, sem gastar um centavo, tá ligado? Então, assim, eu jogo de graça, eu nunca gastei nada. Tenho pelo menos umas quatro diferentes. Muito diferentes umas das outras. Não é uma... mudou a paleta. Não é um negócio assim. Um cachorro não, um cavalo de várias cores, tá ligado? Mano, não é. Tipo assim, um é uma fênix, o outro é um gorila, o outro é um robô e o último é um cachorro gigante. Uma coisa assim. É bem diferente, tá? É voa e os cacete. Mas a parada é que, assim, cara, essa questão de boss fight, etc, porque, mesmo tendo montaria voadora no jogo, então, assim, significa o quê? que o mapa, de certa forma, em alguns pontos, tem uma verticalidade, ele não é só tudo horizontal, ele também tem uma verticalidade. Mas, cara, é assim, você tem tantas opções de coisas pra você fazer que você fica perdido. E eu não tô falando de conteúdos diferentes, porque o jogo tem 20 anos. Eu tô falando assim, olha, eles lançaram uma dungeon. Aquela dungeon vai ter três, quatro níveis de dificuldade diferente. cada nível de dificuldade diferente tem uma mecânica nova inserida no meio que dificulta automaticamente porque você tem que aprender uma mecânica nova, mas as que já tem ficam mais difíceis. O tempo fica menor, o dano é maior, tá ligado? Você pode morrer menos vezes, esse tipo de coisa, assim. Por quê? Porque cada uma das dificuldades que você for enfrentar vai dar um itemzinho ali que vai aumentar um pontinho na sua vaidade. Não é uma arma incrível, tá ligado? Não é um bagulho, assim, que vai revolucionar a sua gameplay, vai te deixar super OP numa guerra. Não, cara, ele fez a dungeon no mais difícil, pegou uma skin gradíssima pro capacete. Uma skin gradíssima pra bota. E aí ele tem que ficar refazendo aquilo dali na dificuldade máxima se ele quiser pegar o set completo de skin. Tô dando um exemplo, entendeu? E a galera faz porque é bonito pra caramba. Você fica maneiríssimo. E no New World eu tenho esse preconceito, cara, porque eu acho feio, as armaduras são tudo feio. E a de cash também. Isso é muito pessoal, isso é muito pessoal, eu sei, mas eu acho muito feio, cara. É muito feio mesmo. Se eles, ainda que eles fizessem isso, eu faria pela diversão. Esse personagem ele tá usando o Corvo Metálico, ó. É a única skin que eu acho que é a mais top. Essa é bonita. Essa é bonita. É a mais top, só que ela é cash, né? Então, tipo assim, eu tenho ela porque eu peguei numa segunda level porque na primeira eu não peguei. E é a única assim que eu acho que é mais top assim. Lógico que hoje você tem transmog no jogo, né? Tudo que você dropar você consegue transformar ali. Mesmo assim. É uma moeda, é justamente. Só que, cara, é isso que você falou. Falta um pouco de tato. Falta um pouco de carinho com o negócio. É medieval, é não sei o que, é vitoriano, mas, cara, não precisa ser ridículo. Pô, cara, é vitoriano e tal. Mano, assim, se eu não tô enganado, jogos como Lies of P também é, não é? Pois é. Também é nessa pegada vitoriana e tal. Tem muitos shows lá que são assim e não deixa de ter skin, cara. Não sei se não, cara, ser vitoriano não é uma desculpa pra ser... Ah, logicamente. Não, eu tô falando assim, eles deveriam melhorar, né? Pegar o melhor vitoriano, não o pior, né? É, porque a impressão que dá é que o mundo do New World ele tá naquela transição, saindo do medieval, que é o full plate armadura zona de cavaleiro, e entrando, certo? E ao mesmo tempo, tipo, ah, é um full plate de cavaleiro e o nosso jogo ele é um pouco mais realista. Aí eles pegam, tipo, literalmente, uma armadura de um cavaleiro medieval e tal. Mas, cara, isso é chato, desculpa. Tipo, a armadura do nosso mundo de um cavaleiro full plate, tipo, da Idade Média, é paia, tá ligado? Cara, eles têm vários brainstorming, eles têm várias ideias que a gente mesmo passa, que a gente nem precisaria passar, e eles não colocam, tá engavetado. Então, tipo assim, eu dei uma ideia uma vez, até o Erês, acho que falou ali, alguma coisa de guerra de mundo aberto ali, que é interessante acontecer, porque eu falei, cara, por que que só existe 11 territórios, acho que é 11 ou 12, que só uma guilda pega o território e ela pode pegar dois, três ali, que seja. Por que que não faz o seguinte? Deixa o território maior para a facção, que dá sentido à facção, e daí você vai brigar contra outras facções por um certo motivo, porque hoje é paia, né, você só vai pegar um pontinho aqui, outro ali, e por que que você não coloca vários, vários, é, castelos pequenos em volta? Ah, legal, cara! Aí pega assim, quatro por território, só que daí você vai lá e conquista com a sua guilda numa guerra de travada ali com alguém. Uma guilda menor, né, tipo um conflito menor. E aí do território maior, quem conquistou aquelas castelas em volta, ele puxa os recursos de dentro do forte, seja a facção que for que pegar a facção do meio ali, o território maior. E aí é por guilda lá fora, não tem a ver com facção. E aí dane-se, você é da minha facção, você pode pretar para pegar aquele castelo ali e pronto. Legal, legal, dá um conteúdo para a guilda, não para a facção. Porque você aumenta de 11 territórios, você aumenta para, faz as contas, quatro vezes 11, 44, 40 e tantos castelos que você pode pegar das milhares de guilda que tem dentro de um servidor. Isso ia dar uma movimentada legal mesmo. E você começa a sugar do território principal, sabe? E aí, o que que acontece? Eu sou morador ali, eu sou da facção, eu posso dar uma votação do que tipo de bancada que eu quero que seja upada, que tal coisa pode acontecer, porque você começa a movimentar. É coisa básica, cara, é coisa que eles já têm. Essa ideia aí eu já tinha dado já, já tinha passado feedback para eles. Aí, depois de um tempo, surgiu as bandeiras aí que todo final de noite eu acho que tem duas ou três vezes. Aquelas batalhas dentro do forte, né? Que você vai conquistar o ponto ali, mas para a pessoa conquistar o território grande depois, para gerar a guerra, né? Que é praticamente sendo... Antes você fazia a missão de vai e volta, vai e volta para a influência, lembra? Sim. Agora praticamente você faz isso aí para gerar a influência para você pegar o território e atacar. Só que ainda mantém a ideia da treta, dá, só que aí tem gente que tipo assim, ah, eu não vou hoje não, o roxo não vai. Aí fica só o amarelo e o verde, você é do roxo, você fala, pô, eu quero ir na treta, mano. Não vai. Não vai, você morre. Não faz. Ah, cara, que chato. E aí tipo assim, eu acho que seria muito interessante isso, separar as guildas para ter esses territórios, sabe? Colocar um boss ali que possa te dar, que seja uma área PVP e aí tem um baúzão lá que quem pegar, quem ficar vivo ali, ficou vivo e pegou o baú, sabe? Essas coisas assim, cara, é coisa simples, entendeu? É coisa baba para eles fazerem, entendeu? Só que não, eles preferem ficar, ai, a gente está melhorando isso, a gente está pensando naquilo, para de pensar, cara, coloca o jogo para a natividade mesmo. Será que tipo, eu não sei, eu sei que assim, como a gente tinha visto um tempo atrás, eu tinha visto algum vídeo falando sobre conteúdos que estão saindo no Black Desert e algum gerador de conteúdo, não lembro quem ainda estava fazendo o vídeo, falou sobre a criação, a parte criativa dos devs ali e passa sempre por um crivo de alguém, então tipo assim, a galera traz as ideias, é, a galera traz as ideias, traz o conteúdo e tal e alguém decide se vai ou se não vai, tipo, tem um cara que olha e fala, isso aqui vai ser bom, aí pega, isso aqui não vai ser bom e não coloca, tipo assim, não é um, a ideia que parece é que tipo, não é uma parada democrática e a maioria acha que vai ser bom e passa, tá ligado? Não é um negócio assim, eu acho que deve ter, cara, olha, dá para a gente fazer, o quanto a gente tem, quantas pessoas disponíveis tem, quanto dinheiro a gente tem para investir nesses conteúdos, dá para criar conteúdo assim, 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 aí cria e no final chega alguém e alguém fala, não, acho que isso aqui não vai ser bom não, é melhor a gente continuar fazendo o que está fazendo mesmo e ficar por isso, sabe? e aí o cara pega e poda a parada. Isso acontece muito, King, sabe o que é? Basicamente, eu acho que reflete nessas mudanças que houveram na equipe do New World, basicamente, eu acredito que eles levam sim essas ideias, mas a direção, geral, o pessoal fala não, simplesmente não, não vamos fazer, a ideia sempre vai ser essa, a gente não vai fugir disso e a prioridade é aquilo, isso aí não é prioridade, então eu acho que essas mudanças que eles trocaram na direção nesses últimos meses, eu vi avanços também, não sei se o Lestat gostou, mas tipo, essa liberação da montaria, eu acho que não ficou perfeito, mas foi o início, né, disso tudo. É, só que hoje praticamente você anda no mapa só para você fazer o PVP ali que é aberto, cara, você não vai andar no mapa para você ir numa montada, você teleporta e capou. Não, eu falo assim, Lestat, eu acho que foi a pontinha do início, para quem não queria colocar monstro como mob, só podia ser cachorro, não podia ser nenhuma criatura mágica, não poderia ter montaria, tinha que andar para explorar, eles começaram realmente a mudar, né. Eu acho que assim, ainda vai ter, que nem a gente estava conversando esses dias, ainda vai ter, porque tem a árvore passiva das skills lá das armas, sabe, e é muito curta, você chegou no nível 20 da tua arma, você acabou, tua arma está aquilo ali e pronto, né, só que eu sempre pensei que eles poderiam fazer uma ramificação baseada na skill que você está querendo ali chegar, então aumentar tipo, não o Path of Exile, mas aumentar tipo o Lash Pock, sabe, que você tenha skill, mas você tem uma variação que muda essa skill, ou que se não melhora as passivas, sabe. Sabe o que eu queria, cara? Eu acho que eles estão pensando nisso, tá, eu acho que saiu alguma coisa que eles podem estar trabalhando numa hipótese de colocar... Sabe uma parada que eu acho que seria legal, assim, na minha visão, assim, o cara pega uma arma dessa, ele masteriza ela, você tem pontos limitados para você gastar ali na sua build, então você tem que ter cuidado na hora que você está buildando. Aí, pô, masterizei a arma, cheguei no final, eu queria, cara, eu queria que ou eles inventassem, por exemplo, uma Master Blaster Skill para uma arma que está upada no talo, ou é que eles inventassem uma skill especial para cada árvore que tem na arma, tá ligado? Por exemplo, pô, tem uma árvore ali de sangramento e tal, chegou no final dela, você ganha algum skill ali de sangramento, alguma parada assim que é bem característica da build, que é o que dá a cara na build, tá ligado? Ou, pô, o pay, masterizei a lança no máximo, quando você masteriza a lança no máximo, não sei, você pode ter uma quest para você fazer alguma parada maneira e você, sei lá, desbloquear um espírito da tua lança, uma parada assim que, pô, dá uma parada épica, dá um negócio assim de força, você sente que, pô, agora deu uma, meu personagem deu uma progredida legal, eu tenho a master da lança e é uma skill super maneira, não precisa ser um negócio que quebra o jogo, mas é uma parada que, tipo, compõe a build de um jeito divertido, tá ligado? Tipo, você já jogou, eu sei que é completamente diferente, tá? Mas você já jogou Lost Ark, né? Já. Cara, quando tu libera ali no final o ult da tua classe é maneiríssimo, pô, é muito legal, cara, é uma parada de classe, eu sei que é diferente, mas, por exemplo, é muito legal, tipo, você ter uma skill assim que é uma cartada, tá ligado? Que cumba legal na tua build, que é bonita, que você usa e, tipo assim, bicho, essa skill é muito massa, olha isso aqui. Cara, tem umas skills do Lost Ark, por exemplo, pega uma Slayer da vida que ela invoca um Ifrit, um bichão de fogo gigante que dá uma espadada no chão, assim, explode e tudo, não tô falando que tem que ser isso, porque não tem nada a ver, tá? Com esse estilo do New World e tal. Mas tem um Ifrit dentro do jogo já. Pô, mas seria legal, não seria legal, cara, uma parada que, tipo assim, ah, eu vou dar um outro exemplo de outro jogo aqui, por exemplo, tipo um off-frame da vida, você tá com a sua equipe, tá com a sua galera fazendo uma DG mega difícil, aí você pensa assim, pô, aquela parte, tem uma parte de um conteúdo, tem uma parte do boss que é muito escrota pra gente poder fazer, não sei se a gente consegue fazer com essa equipe. Aí, mas tem um cara lá, por exemplo, que ele é de uma classe, que a ultimate dele é um healer muito maneiro. Aí fala, não, acho que com aquela ultimate daquele cara, tem como a gente vencer isso aqui. Então, é uma parada que, tipo assim, mano, cria um... Só que daí, aí você tá pegando os jogos que tem classe fixa, né? Tem, mas eu não, assim, fica difícil eu colocar isso, tipo... E aqui no New World você pode ser tudo. Pois é, fica difícil eu colocar isso no caso do New World, mas o que eu quero dizer é esse sentimento de você saber, tá ligado? Que, tipo, tem uma parada no teu personagem que tá masterizada, que ela compõe o resto ali. Porque, por exemplo, a tua arma ela upou, chegou no final, é isso. Tipo assim, o que mais eu faço? Nada. Eles poderiam, sabe o quê? Você só vai mudar se eles balancearem tua arma e uma skill ficar ruim. É, aí, exatamente, aí você tenta corrigir, Eles podem fazer um patch com todas as skills, como tem variações, né, em outros jogos. Tipo assim, não são 20 pontos, um ponto, ou dois pontos pra abrir a cada pedra ali, mas a skill, ela pode sim ir até o level 10. Então, eu posso ter a primeira skill base até o level 10 se eu quiser focar todos os pontos nela. Mas os jogos tem isso, então, tipo, a última arma... Se eu upar tudo de uma skill só, botar ela no talo e ela ficar diferente, não seria maneiro? Exatamente. E, tipo, você pode ser, tipo, até o level 80, né, no próximo update, o jogo... É, você poder, talvez, escolher duas opções, né? Às vezes, você quer mais DPS, que nem o falou ali da cartinha do Revendal. Você tem cartas que ou ela vai te dar mais dano, ou ela vai te dar mais defesa, ou ela vai te dar aquilo. Então, você trocaria, né? Em algum momento ali, você trocaria, sabe? Eu acho que, assim, o New World, ele tem mais chão ainda pela frente, tá? Ele tem mais chão pela frente. Eu acho que eles vão precisar evoluir. O que eu falei sobre o Senhor dos Anéis lá e vindo do console, vindo do controle, praticamente, o que o Baggins falou é que praticamente é um pulo que eles vão dar pra lançar o New World no console no meio do ano, depois do meio do ano. E isso tem a ver com o quê? New World nunca foi de console, só que eles têm que preparar, porque quem tá fazendo o Senhor dos Anéis junto com a outra empresa é a equipe do New World. Será que é a mesma galera, mano? Não sei, porque eles estão crescendo, estão aumentando, né? Mas eles têm a experiência de colocar um jogo pra console, né? Só que ao mesmo tempo, eles têm que ter, têm que estar já com o jogo preparado, porque se o Senhor dos Anéis chegar, eles provavelmente vão jogar pro console e já vai ter mais ou menos a base pronta saindo do New World. Então, por isso que ele fala que às vezes é um laboratório, né? Porque, uma, eles estão trabalhando na parte de serviço, na parte de commodity do jogo, só que estão esquecendo de quem tá lá dentro que tá precisando de conteúdo. Tá entendendo? Sim. Então, hoje, é o que ele fala, ninguém pediu pra colocar controle, ninguém pediu pra colocar não sei o quê, a gente quer conteúdo, a gente quer melhoria no jogo, sabe? O cara tá decidindo a parada porque sim, né? Eles estão, e isso foi muito, foi como uma estaca no coração mesmo, porque se você fala, pô, se foi isso realmente, cara, o jogo vai morrer. Porque... O medo sempre é esse, né, cara? É, porque o jogo vai morrer porque eles estão trabalhando no Senhor dos Anéis que é muito mais vantagem pra eles, vai dar muito mais dinheiro do que o New World hoje. Você tá entendendo? Cara, é um nome muito maior, não tem como negar, né? Mas isso não significa que vai dar certo, né? Só que aí eles têm que apresentar que o conteúdo funcionando aqui vai funcionar lá. Eu espero que eles não estejam usando a engine da Zot, apesar que há um tempo atrás, aí o ano passado, eu dei umas vasculhadas porque eu entro, né, em vários links que são, como é que fala, diferente do que todo mundo pesquisa, né? Então aí eu entro, vejo tudo, porque às vezes você pega ali uma coisa que é, eles estão contratando, por exemplo, um desenvolvedor de jogos que trabalha com... Engine 5, por exemplo. Unreal 5. Pra um novo, pra um MMO. Aí você fala, pô, calma aí, New World não tá com Unreal 5, eles não vão mudar a engine. Que jogo que é, cara? Se eles mudam, por exemplo, se eles mudam, por exemplo, pra um engine, tipo da... Oh, meu Deus, da... Unreal? Não, a Epic que é da Unreal, né? Eu tô enganado. Enfim, se eles mudam, se eles mudam, se eles mudam, por exemplo, pra um engine que não é deles, né? Eles já, já tem uma fatia aí, por exemplo, do faturamento que eles vão perder. Que eles têm que investir na engine, né? Porque não é de graça, por exemplo. Mas de qualquer forma, eles não estão sozinhos desenvolvendo, né? Então não tem como eles, eles falarem assim, não, a gente vai ter que fazer, fazer tudo sozinho, né? Não vai dar conta. Mas também, tipo assim, é muito mais fácil achar um profissional, né? Pra poder trabalhar no Unreal do que pra trabalhar na engine própria, né? É, porque na minha mente eu não lembro da nota se eles iam trabalhar na mesma engine. Eu não lembro se eles citaram isso lá. Mas o que eu vi era que eles estavam contratando pessoas há um tempo atrás pra trabalhar na Unreal 5 pra um MMORPG. Entendeu? Então, isso de fato é Senhor dos Anéis, cara. Mas, eu não posso... Não, cara, eu sempre toço pro melhor, obviamente, né? Obviamente. Quanto mais jogo bom tiver, melhor. Eu sempre toço pro melhor. Mas, sei lá, até agora o que a Amazon apresentou, assim, não me dá muito hype não, cara. Agora, tudo que eu falei pra vocês e, tipo, eu passei por uma fase, cara, de... A época do New World quando era em Alpha e Beta, que ninguém sabia nada e a gente fazia podcast, conversava, trocava ideia, explanava, fazia ideias e tudo mais. eu vi algumas coisas acontecerem e outras coisas não, né? Só que o fato de eu ter falado bem do New World, aquilo me cancelou de uma forma gigantesca, cara. Porque, depois que o jogo saiu, acho que foi dois ou três meses que ficou muita gente jogando ainda, depois, em janeiro, fevereiro do ano do lançamento, praticamente, o pessoal começou a sair fora. Então, isso começou a atingir o meu canal e teve uma época que muita gente começou a falar mal, não sei o que, teve uma época que eu quase deletei meu canal. Caramba, mas... Eu entrei em... Até hoje, né? A galera consegue entrar na nossa mente, né? Mas não só por isso, mas começa a envolver tudo, aí teve pandemia, tudo, sabe? Começou a ter muita coisa ruim. Isso foi pra minha mente, sabe? Afetou a minha mente. Então, hoje é um negócio que, às vezes, a pessoa chega assim e fala, tem gente aqui no chat que fala assim, ô, Lestat, tô te achando muito triste, não sei o que. Cara, de fato, tem muita coisa que acontece que a gente não aborda, né? A gente não fala. É, nem tudo a gente leva pra internet. Porque, uma, a gente tem que dar risada, a gente tem que fazer vídeo alegre, a gente tem que fazer... É verdade, cara. De fato, cara, a gente tem todos os problemas que a gente tem na nossa vida real, a gente tem todas as coisas pra gente resolver e, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com um monte de coisas e, hoje, o cancelamento é muito mais forte, né? É, cara, a internet é complicada. Tipo assim, às vezes, você tem problema só por gostar de alguma coisa. É, eu tive, eu tive esse problema. É só você gostar, tipo assim, pô, eu gosto de tal coisa, porque eu acho bonito, não, porque é feio, você é um idiota por achar que é bonito. E tem pessoas que tem essa ideia de, tipo, não tem a opinião própria, primeiramente, né? Então, se cancelam uma coisa, todo mundo quer cancelar junto, né? Às vezes, nem sabe se realmente aquilo ali é verdade ou não, mas entra na onda. E, tipo, isso entra muito forte na mente, que nem o pessoal brinca. Entra, cara. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é isso daí. É complicado, porque se... Eu fiquei muito estressado na época também, sabe? Eu cortei relação com um monte de gente. E sabe o que que mais... A minha guilda brigou no primeiro dia já, né? Por conta de servidor do jogo, por causa de um monte de coisa, né? E aquilo me deu uma desmotivada, só que daí eu falei, vamos jogar, vai, vamos jogar. Só que hoje, assim, eu não tenho mais vontade de ter guilda. Eu não quero ter guilda. O trabalho da está no... É, eu já tive muito trabalho. Muita dor de cabeça, cara. É. Eu não tenho hype pra jogo nenhum mais. Acabou meu hype. Não é por causa só do New World, mas por conta do... Caraca, bicho, sério? Não tenho hype. Eu vou jogar... Ele tá sendo honesto em ADMT, né? Ele tá sendo honesto em ADMT. Eu vou jogar o Quarry Punk em final de abril agora. Beleza, eu vou jogar lá. Sabe? Eu tinha um hype pelo Quarry Punk também, tinha... Não quero mais ter hype, não quero mais... Tipo assim, vai sair o Dragon's Dogma 2, tô com vontade de jogar, mas não vou ficar assim, sabe? Não quero mais saber, cara. Mano, sabe qual é a parada que me... Um pensamento que me dá uma comida de juízo, cara? É porque assim, vou botar no... Pro meu mundo, tá ligado? Na internet, cara, é um mundo paralelo, tá ligado? E é muito bizarro quando... Como isso afeta a gente no mundo real? O que é o mundo real? O mundo real sou eu na minha casa, minha esposa, minha filha, tá ligado? As contas que eu tenho que pagar, meu pai que tá doente, esse é o mundo real, tá ligado? É... O cachorro que tem que ir pro veterinário, tá ligado? Mas se você vai ver tuas contas ali, você tem que pagar as supermercado também. É. E esse é o mundo real, as coisas elas vão ali... Isso já ocupa tempo e saúde mental demais pra você tá preocupado com briga de guild, tá ligado? Preocupado com... Com... Mas isso aí é... Entre rixa de nego jogando o jogo, tá ligado? Mas se liga, a gente fala, tá? A gente fala, mas às vezes cai. Não tem como. A gente sempre tenta, eu pelo menos, né? Eu tento sempre ser perfeito. E a gente não é perfeito. Não dá. E o meu canal, por exemplo, eu mudo o layout do meu canal a cada um, dois meses ali eu tô mudando, porque eu não fico satisfeito. Sabe? Eu acho puta legal essa logo de vocês aqui do Legends Podcast, sabe? Então, tipo assim, é um negócio bacana, tá legal ali, tudo, só que aí eu vou lá, eu que fiz, por exemplo, eu vou lá, pô, mas ali eu vou mudar aquele martelo ali que eu não gostei daquele martelo, cara. E eu começo a mudar a letra, eu começo... Tá, tipo assim, então eu não... E ao mesmo tempo eu me cobro muito. E quando chega uma palavra do tipo, é, você, isso, aquilo, você fez eu comprar, teve um cara, eu falo isso sempre na minha live, né? Caraca. Aproveitar o podcast, o cara chegou assim e falou assim, ô Lestal, me dá o refalde aí do New World, cara, você não falou que o jogo era bom? Nossa. Tirando, né? Tirando, né? Pô, tirando, tá tirando. É, e tipo assim, eu acho que eu devo ter ficado pistola com o cara, sei lá. E o cara ficou... É, cara. É, tipo, porque ele comprou o jogo, você tá entendendo? Mas eu falei, e eu sempre falei, o jogo é bom porque eu gosto do jogo. Entendeu? Se você quiser comprar, é dinheiro seu, sabe? Pô, cada um tem o... sabe o que faz. E você sabe que ele não falou na zoeira, né? Não, não falou, porque ele chegou e nunca mais... Não, pois é. E o pior... O pior é que às vezes o cara fala, tipo, tirando, só que, putz, cara, às vezes tu lê no chá... Eu sei como é isso. Não, aí você lê no ao vivo, então você faz assim, ó. Pois é, cara. Exatamente isso. Pois é. Às vezes você... Deu o azar, você deu o azar de encaixar num momento ruim, num dia ruim, tá ligado? Uma parada assim. E às vezes o cara falou a parada tirando, só que, putz, cara, eu deixei entrar. Hum... É. E aí isso dá... Cara, eu sei como isso é ruim, cara. Eu levava muito, eu levava muito para o coração, sabe? Então hoje, tipo assim, o pessoal da minha guilda... Da minha guilda não, o pessoal que segue o canal ali e tudo, mas eu não tenho guilda, mas o pessoal se une para jogar quando tem um joguinho novo, faz um grupo de cinco, dez pessoas ali, joga e é isso, sabe? Então eu não tenho mais essa fissura, esse hype, não quero mais, não quero mais ter problema com pessoas. eu fiquei três meses sem receber nada da Twitch, porque eu não, simplesmente, não tinha engajamento para receber. O YouTube eu fiquei três meses, quatro meses sem receber cem dólares praticamente, porque se não alcançar você não recebe, né? Então faz mais cinco meses que eu não recebo do YouTube e estou fazendo conteúdo, sabe? Então é tipo, é isso. Mas eu sei que é aquilo que a gente falou, King, a gente tem uma culpa muito grande nisso, eu trabalhei durante a campanha política três meses, então eu não sentava no meu computador, não tinha como, porque ou eu trabalhava e ainda tinha que trabalhar à noite, porque era deputado, né? Então era um negócio muito mais forte do que só municipal. Então eu era o cara testa de ferro praticamente para fazer várias coisas dentro da agência. Então, tipo assim, eu abandonei tudo durante um tempo, então isso, lógico, cai também, acaba você não fazendo conteúdo, tá? Então justamente, meu canal tem uma parcela de culpa minha, só que eu tive que, fazer outras coisas além do canal, porque eu precisava sobreviver. Porque não dá, eu sei, eu entendo. Eu fiquei dois anos dentro da pandemia desempregado, sabe? Então você ouve dentro de casa, você ouve da sua família, você ouve dos seus amigos, você vê as pessoas progredindo e você gravado. Eu com um computador ruim não tinha como fazer nada melhor do que fazer uma stream de 720p, hoje eu já posso fazer uma stream melhor, só que tipo assim, cara, é isso, e ninguém vê. Ninguém vê, ninguém vê. Cara, essa é uma frase que eu escutei essa semana, tá? Não se lembro quem foi o cara que falou, mas um cara muito inteligente falou uma parada mais ou menos assim, tá ligado? Ó, quando você vai contar sua história de sucesso, pula parte das dificuldades, por quê? Porque ninguém liga. A verdade é que ninguém liga. A galera só... Eu não precisaria estar falando isso aqui, só que eu quero falar, porque é a oportunidade que eu estou tendo agora, eu não sei se eu vou ter outra, mas... Não, cara, mas tipo assim, diferente de você estar, sei lá, num palco pegando um prêmio e contando sobre o teu sucesso, a graça do podcast, pra mim, é essa. Por exemplo, a gente está duas horas aqui conversando, a gente falou sobre o que a gente gosta, mas a gente ainda... Eu nem sei como é que tu começou a fazer live, tá ligado? Eu nem sei qual foi teu primeiro jogo, e geralmente quando as pessoas vêm aqui, é porque a gente quer saber da vida delas, pô. Tá ligado? Eu gosto, eu gosto, tipo assim, eu sei que o Lucas também gosta, eu gosto muito de saber da história do cara. É um bate-papo, é que a gente ficou muito dando ideia pra Amazon Universe. Ah, mas porque, tipo, é divertido, tá? É divertido. Às vezes eu fico com um pouco de medo de estar conversando aqui, e, por exemplo, ferir alguém, e depois isso está comendo meu juízo, tá? Tipo, falar sobre o jogo e alguém não gostar, eu ter a minha opinião sobre um jogo e alguém não concordar, e aí vem me comer o juízo, tipo assim, não posso falar, não posso ter um podcast, tá ligado? Há uma semana atrás eu estava bem na bad. Eu quase que, tipo, eu ia parar de vez, há uma semana atrás, tá? Só que daí eu tive que, aí eu comecei a pensar, estudar, e buscar outras coisas, ver o que o pessoal está fazendo, diferente, né? Ver outros jogos, sair um pouco da vibe de MMO, e, né? Porque você começa a ver que você está fazendo uma live, e aí, antigamente você fazia live para 100 pessoas, 50 no mínimo ali, e colocava no New World 300, 500 pessoas, e fala assim, pô, o que está acontecendo comigo, cara? Porque eu sei que o erro é comigo, então o que eu preciso fazer? É frequência, é qualidade, é gravar mais vídeos, é fortalecer a marca, o que eu preciso fazer, sabe? Então eu me cobro muito disso. E às vezes você está lá fazendo live e aparece 10, 15, ou às vezes tem um bug da Twitch que nem te mostra quantos tem lá o mesmo no chat. Então isso me chateou bastante, sabe? Porque eu comecei a fazer meu conteúdo desde 2012, estou no YouTube, só que eu trabalho com games, assim, jogo, né? E jogo e trabalho foi desde 2004 que eu comecei, que foi na época do Gambaldi ainda. Nossa, caramba! Entendeu? Então, tipo assim, com games foi nessa época, só que daí, depois, com o tempo, eu fui e me formei em publicidade e aí isso se tornou um pouco, eu me formei em comunicação com a FZ Publicidade. E aí isso se tornou algo que eu queria juntar, a comunicação com o game, né? E aí foi onde surgiu a Rádio Games Brasil que era uma rádio do Gambaldi, que chamava Rádio GB antes. Legal. E aí eu transformei a Rádio Games Brasil para ela ampliar, para não ficar só no GB, que o GB também dava Games Brasil, né? Exatamente. Exatamente. Então eu consegui transformar isso e isso me deu uma porta gigantesca com o game na época que era, tinha o direito do Gambaldi. Fui para a Anime Express pela on-game, Anime Express? Que legal, cara. Anime Extreme. Aí fui lá, peguei o microfone, dei, né, fiz um Paranauê para eles que eles nunca tinham visto, a galera foi lá, pegou cartaz, pegou não sei o que, era muito louco, cara. Um negócio que assim, surreal. Foi o primeiro patrocínio que eu tive para ir na Anime Extreme, aí eu fui sozinho para o Rio de Janeiro, participei de um lançamento do PS Vita dentro do Brasil Game Show, que era só imprensa e os caras falando inglês eu não entendendo bulhufa nenhuma, só que eu estava lá. Estava lá, é importante. Fui sozinho, com patrocínio, paguei avião, hotel, comida, levei meu notebook, minha câmera TechPix na época e boa. Caramba, mano, que maneiro. E tipo assim, cara, hoje eu olho e falo o que eu estou fazendo da minha vida aqui, com 39 anos. Cadê todas essas coisas que eu poderia ter conquistado, sabe? O que aconteceu, né? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Foi o New World? Foi a minha falha de tempo? Foi eu não ter investido em outras coisas? Eu não ter enrabixado atrás de algum streamer na época, que tinha os grandes, né? Eu andava junto com o Mítico, que hoje está no PodPá, andava junto com o Over, que hoje tem um canal super grande. Caraca, namorado, bicho, o Mítico. Nem conversa comigo, então tipo assim, a gente se encontrou na BGS, trocava ideia lá, entendeu? Só que assim, ele nem vai lembrar disso, porque ele era do meio do povão ainda, né? Então, foi as BGS que nem tinha sala de youtuber, cara. A gente participava na sala de imprensa, aí os youtubers começaram a engrenar depois, sabe? E é isso, sabe? É um negócio, é uma história que, assim, dá um livro, praticamente, só que ainda eu não achei onde que eu errei. Você está entendendo? Porque hoje minha filha está com quatro anos, ela faz parte disso, meu filho tem 15 anos, eu tenho um filho, que fez parte do meu começo também, mas, cara, eu preciso hoje pensar neles, pensar no futuro deles, sabe? Então, eu sou uma sala para o meu trabalho, eu trabalho com pessoas fora do país, só que, mesmo assim, ainda eu fico naquela balança, que não é um negócio que é sustentável, sabe? Ainda não estou sustentável. Não, e o que mais dói é você pensar no... Como é que é? Eu complementar e dar um depoimento para te falar. Não, é porque você vê, às vezes, cara, você está há 12 anos na parada, tá ligado? Então, tipo, eu, assim, eu não vou falar por você, mas eu sei que dói, tá ligado? quando você, às vezes, está lá há tanto tempo e, tipo, você não está vivendo da parada como você gostaria, tá ligado? O negócio, tipo assim, quando você está, quando você é um menino, cara, você está na casa dos pais, talvez, você não tem nenhum relacionamento sério, tá ligado? É um mundo. Se eu tivesse na época do meu pai, meu pai já é falecido, mas se eu tivesse na época do meu pai, meu pai, ele chegou na porta do quarto uma vez e eu estava nessa pegada de fazer as coisas de rádio ainda, não tinha nem canal no YouTube ainda e eu morava com ele. Aí ele chegou e me cobrou a conta de energia. Meu pai, ele tinha dinheiro, né? Porque ele era, tinha uma empresa, né? Então, tipo assim, ele bateu na porta e falou, e aí, quando você vai ajudar a pagar a conta de energia? E mais de oito pessoas morando na casa, os filhos, os enteada, a esposa dele lá, não sei o quê. E aí eu falei, o quê? Meu pai nunca me cobrou nada, cara. Nunca me cobrou nada. Só que, tipo assim, ele nunca me apoiou. Minha família, assim, essa rádio, eu abri com a minha irmã, né? Praticamente, ela que me ajudava. A gente era DJ na época, falava DJ, não sei o quê. Porque você chamava o pessoal da sala do Gambaldi pra participar, sabe? E aí você mandava recado pro pessoal. Não existia YouTube forte, não existia Twitch, essas coisas. Antigamente, Twitch era até Justin.tv, alguma coisa assim, né? Então, é muito antigo isso. Então, tipo assim, a gente via um negócio que existia já. Existia a rádio Rabu, do Rabu Hotel, que era o Rabid, né? Tinha a rádio Blast, tinha várias rádios online. A Kabong, que hoje virou FM, realmente, né? Que louco. É, era uma fase muito top, cara, muito boa. Eu cheguei a participar de programa em rádio mesmo da cidade, lá depois de sábado e tal, fazer a programação, sorteio, tudo isso que eu faço. Cara, que da hora, cara, muito diferente, né? Eu fazia na rádio lá e era muito bom, cara, muito divertido. Então, tipo assim, hoje eu falo, cara, por isso que às vezes dá a sensação de falar, eu vou parar, cara. Só que aí surge uma parceria aqui, um negocinho ali pra você fazer e tal, você fala, vamos ver, vamos testar. Então, aí eu fico nessa, sabe? Não é nem um negócio pra currículo, né? Até é ruim dar uns desabafos desses, porque pra portfólio fica ruim. Cara, eu entendo. Não, mas isso é crise, coisas que todo mundo passa, Mas nem todo mundo expõe, mas é natural, é normal. É que nem eu falei, eu ia falar pro Legends e falar até assim, na época eu ia falar pra ele, eu ia falar, ô Legends, talvez eu vou fazer, mas ali eu já vou dar uma cartada, sabe? Vou parar já de vez. Só que não parei, sabe? Falei, respirei fundo, tava numa fase ruim ali duas semanas atrás, e aí eu respirei fundo, falei, vamos ver o que vai dar, sabe? Só que assim, vocês vão me ver me cobrando, vocês vão ver, eu ativo ainda, fazendo as coisas, só que eu não sei até quando. A gente precisa se autoavaliar sempre, cara. E essa parte de reciclagem acontece em todas as áreas. Eu já passei por isso, atualmente eu falo que eu trabalho com marketing, mas eu sou graduado em outras áreas, e assim, a minha dor não é a sua, todos nós sofremos, e eu sinto muito por isso que você tá passando, mas eu sei que é uma fase, você tem potencial pra caramba, nós já admiramos esse trabalho, você não tá aqui à toa. E assim, Lestat, mano, se recicla, para uma semana se precisar, entendeu? Se avalia, porque assim, internet, é isso, cara, internet, você tem que tá sempre vendo assim, poxa, o que é que tem de novo pra eu fazer? E, às vezes, o bom que é pra gente não é bom pra o público, né? Então a gente tem que decidir algumas coisas, ser forte, se eles... Agora eu tô querendo... Quer ou não levar aquele conteúdo? Aqui no Brasil é meio complicado, por exemplo, estudar inglês, né? Na escola, mesmo colégio, você pagando. A minha filha, ela tem quatro anos e praticamente, meu filho também tem 15, como eu falei, mas eu quero, vou voltar a estudar inglês, praticamente porque talvez a gente tenta fazer um futuro fora daqui, até porque ela precisa... Eu vejo que ela precisa aprender agora, sabe? Na primeira infância, tipo isso. E ela precisa lidar com isso por quê? Pra que ela seja melhor do que a gente tá sendo hoje. Esse é o objetivo, né, cara? Não depender de patrão, não depender dos outros, não depender de ficar... Será que eu vou ter dinheiro amanhã ou não vou, sabe? Então eu quero que ela deslanche e realmente vá pra frente, porque eu não tive a mesma oportunidade que eu talvez possa dar pra ela. E, por exemplo, minha faculdade aqui, mesmo que era menor, a faculdade de São Paulo que era muito forte, FAAP, por exemplo, essas faculdades assim que tem museu, era mais de R$ 1.500 na época, né? É muita coisa. Só que aí você tem que pagar aluguel, você tem que morar numa cidade grande, só que quem dava aula lá era dono de agência, cara. Era uma puta porta pra você deslanchar. Só que eu não tive essa oportunidade, não tive como ir, né? Então acredito assim, hoje se eu tiver condição, penso que isso possa acontecer pra ela. E, sei lá, cara, a gente tá aí fazendo o que pode, né? Tentando melhorar cada vez mais e tentar entregar o que a gente tem. A gente entrega só aquilo que a gente consegue... É, cara, é verdade. Consegue produzir, consegue fazer e... É, lógico, eu tenho também vários problemas que eu já fui grosseiro com alguém, já xinguei alguém, já bati o pé com alguém. Ninguém é de ferro, né, mano? Pô, ninguém tem fé, velho. E tem uma galera que sabe o seu ponto fraco, então fica em cima, né? Fica mandando a mesma mensagem várias vezes pra ver. Tem uns caras que sabem o que dói e falam exatamente isso. Olha, vai lá no Lachate, vamos nós dois pilhar ele, tá ligado? Sempre tem essa galera. Mas você sabe que existiu muito isso aí também, Lucas. Existiu muito isso aí, tá? Eu sei que existiu, até hoje existe. pessoas que falam por trás e acontece, sabe? Chega no meu ouvido. Então isso é muito ruim mesmo, porque praticamente as pessoas acabam falando que talvez não confiem em você, não confiam no seu trabalho. E aí é onde você pensa de novo, fala, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui, você tá entendendo? É, exatamente. Aí você vai dormir, por exemplo, eu faço live à noite, aí você vai dormir uma, duas horas da manhã, você chega lá, minha filha tá dormindo já, eu tenho uma, duas horas de tempinho com ela quando ela chega da escola e venho pra cá, já fico aqui todo dia, sabe? Então é um esquema chato, entendeu? E eu já ouvi várias coisas e que não é legal. Principalmente quando você tá, por exemplo, numa condição onde não é mais só você, né? A gente sabe como é que é isso. Você tá numa condição onde você precisa de resultado. Não é, tipo, não é pra você mais, entendeu? Você precisa de resultado porque você tem que dar segurança pra alguém. É, e assim, eu nunca pensei em cobrar nada. Nunca pensei em falar assim, pô, pessoal, ó, faz aí, não, vem aqui, me dá isso. Eu sempre, quando tem uma campanha eu passo, pessoal, entra aí, me ajuda aí. Quem ajuda, beleza e tal. Eu não tenho, acho que eu não vejo como obrigar as pessoas, sabe? Às vezes eu até mando pro pessoal se juntar de novo e se divertir junto, sabe? Só que é meio complexo. Hoje eu não me, eu não fico me, como é que fala? Me espelhando em criador de conteúdo daqui do Brasil. Eu vejo vídeos daqui, por exemplo, o Manuim passou aí, o Charles Jogos, vejo do Zeus, vejo do Shiryu, participo das lives e tal, mas não me espelho em fazer conteúdo que seja copiando alguém. Eu vou atrás dos gringos, eu vejo o que os gringos falam, vejo como que eles fazem edição. Eu não sou de fazer muita parafernália nos meus vídeos, sou um cara mais sério no conteúdo, mais formal, mais conteúdo mesmo. E você tem o seu público para isso, cara. A gente está mais velho, né? Também, né? É, justamente. Então, eu acho assim, eu tento, que nem o Lucas falou, me reciclar para tentar trazer um conteúdo bom, mesmo que não precise de tanta edição ou de tanta firula. Então, assim, antigamente a gente fazia vídeo, tinha um minuto de introdução. Aí passava uma gínima, passava logo, passava no... E aí, passava intro... Hoje um minuto, você parou, você já não chamou atenção no seu vídeo, acabou. Hoje um minuto é o vídeo todo. É, seu vídeo não vai ter retenção e é isso. E aí eu perdi o tempo do meu dia, porque praticamente... É edição, né? Eu não falo nem do valor, tá? De ganhar. Mas vocês estão vendo que eu estou falando de pessoas participando, visualização. Não estou nem pensando em valor. Porque se pensar em valor, esquece, isso aí já não existe mesmo. Isso faz parte da reciclagem, Lestade. Enquanto assim, eu, ao meu ver, eu te digo, e o Kim, que também trabalha com o YouTube, ele faz canais de tipo, bem diferentes que você possa imaginar, sem ser relacionado a jogos. Sempre tem um público para aquele determinado conteúdo. Então, tipo assim, essa parte de reciclagem, basicamente, é quando você tenta reestruturar alguma coisa, mudar a pauta, mudar a forma, a fórmula que você tem ali no seu canal. E às vezes, no começo, não vai dar aquele resultado esperado, mas você vai estar realmente mais confortável com o que você está fazendo, né? Tá? E vai começar a atingir mais públicos. E, poxa, eu vi os teus últimos vídeos e eu acho que tu está indo no caminho certo, cara. Eu acho que é questão de tempo para, tipo, começar a entregar resultados. E é isso, mano. Eu não... E hoje no meu canal eu estou risado sozinho, né? Realmente eu não ligo, só que eu fico preocupado, né? Porque se eu estou fazendo alguma coisa errada. Tem menos 61 inscritos. Menos 61 inscritos. Como assim? Ele tem menos 61? A cada dia? A cada mês? Como é que assim? Não sei se é por mês ou por dia, mas o YouTube não está crescendo meus inscritos. Eu não sei se ele está tirando o pessoal que deve ser antigo e as contas foram banidas, né? Sei lá. Você quer dizer que quando você vai no teu Analytics você vê que está diminuindo? Não, sim. Você está caindo. Sim. Tipo assim, e você faz um CTA dentro do vídeo, fala o pessoal se inscreve, tal, não sei o que. E você vê lá que você pega uma porcentagem de 20% de pessoas que não são inscritas no seu canal e assiste o seu vídeo. Você tem todo. Hoje tem um paramento muito bom o YouTube para falar real. Sim, eu trabalho com isso. Só que aí o meu canal ele tem menos 61 e a barrinha não sobe, cara. Não tem um inscrito. Ele tem menos 61 inscritos. Tipo assim, eu tenho 51 mil inscritos e 800 e pouco. Só que ao invés dele alavancar um inscrito, dois, três, não. Ele está menos 61. Ou seja, ele está tirando o inscrito. Entendeu? Cara, isso parece ser um bug ter esse número exato, né? E tipo assim, o canal não vai. Aí eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Aí eu não sei para o que eu tenho que reportar. Entendeu? É um negócio muito ruim. A gente pode ter uma conversa sobre isso, assim, em off. Acabando aqui, a gente tem essa conversa. Até abri teu canal aqui, não sei se você ouviu. Vamos seremos de Sherlock Holmes. Vamos fazer um... É, e até agradeço, porque sinceramente eu já estou ali olhando aqueles números. Não estou ficando assim, não é nem querer bombar, quero ter 100 mil, 1 milhão de inscritos. Não quero nem isso. Eu só queria entender o que está acontecendo. Se meu canal está bom ou se ele está péssimo. Está bom, cara, está bom. Está entendendo? A gente pode conversar sobre isso, cara. Terminar aqui, eu posso te falar, assim, só dando uma contextualizada rápida, né, sobre isso. É, 2019 eu comecei a trabalhar com YouTube. Eu decidi que eu ia ficar um ano fazendo isso, porque eu comecei a trabalhar com lives e aí eu vi que não era o suficiente. Tipo assim, fazer tweet não era o suficiente. Logo a gente descobre isso, sabe? E aí, não, eu preciso, minha presença tem que se expandir, tem que fazer em outras redes. E aí eu comecei a fazer conteúdo em outras redes. Eu vou logo dizendo que a culpa não foi da Twitch, a culpa não foi de ninguém além de mim. É, justamente. Não foi o que eu queria. Tá ligado? Eu não estou falando do seu caso, estou falando mesmo de mim, sabe? Não é indireto. Então assim, eu decidi que eu ia ficar um ano. E aí, qual é a parada? Eu fiquei um ano. mais de um ano e pouco, um ano e três meses e não deu certo, tá? Eu também, depois, eu parei de trabalhar com a Twitch, de fazer live, porque aconteceu uma série de coisas, uma série de mudanças, não começou a render nada e ficava, você fica meses, tem família, você está meses trabalhando ali, cara, horas trabalhando, mais do que uma CLT e não ganhar nem um salário mínimo, é muito frustrante, tá? para não dizer o mínimo. E aí, eu parei, depois fiquei só no YouTube, fiquei um ano para poder monetizar meu canal, um ano inteiro para monetizar o canal, e aí depois que monetizou eu ainda fiquei mais três meses. Nesses três meses eu não bati os 100 dólares, e aí eu desisti, parei, eu vou fazer outra coisa, eu sou formado em Direito, eu vou fazer outra coisa, cara, eu vou continuar minha formação, não sei, vou arrumar outra coisa para fazer. É, eu trabalho com publicidade, você sabe que publicidade, o Lucas também entende ali, se você fizer uma logo aí, se você cobrar, vou chutar, vou dar um exemplo, se você cobra uns 300 contos numa logo sem trabalhar uma história por trás, o cara vai ali, faz uma impressão e coloca logo de graça para o cara, e aí você fala assim, pô, caramba, eu não consigo trabalhar desse jeito, né? É, hoje em dia o cara pega num AI, e faz. Justamente. Então a gente tem vários problemas na nossa área também, que já me fez desistir, repensar e tudo mais, dá muito trabalho, muita coisa, e às vezes você não é recompensado como deveria. E no YouTube é a mesma coisa, sabe? É uma loucura. E tipo, por exemplo, meu pagamento da Twitch, que era de janeiro, chegou ontem, de janeiro. Então tipo assim... Vamos conversar sobre isso direito, cara, em off, porque isso aqui é algo, não só é muito pessoal para a gente estar explanando assim, como também é uma história muito longa. Sabe por que eu não ligo? Porque a pessoa já sabe que eu não estou vivendo disso, só que eu só queria entender o que está acontecendo. Se é meu nome, se sou eu, porque daí ou eu paro de vez, essas coisas assim, você está entendendo? Estou só... Obrigado. Eu entendo. Estou criando algum fato. Então eu não sei, eu queria entender realmente qual está sendo o problema. Lógico que tem aquilo que eu te falei, teve semanas, meses, que eu não postei no YouTube. é lógico que eu tenho problema, mas eu vou ter problema. Só que, cara, é muito bizarro você ver que... Eu não sou um profissional da área, não tenho uma câmera multimilionária, não tenho um estúdio bacanão, nada. Eu sou o Lestay, faço conteúdo dessa forma e é isso por enquanto, né? Só que já melhorei mais do que era antigamente. Se vocês pegaram os vídeos antigos, nem pega, não é, Lucas? Eu tenho... Não, eu tenho aqui. Vou ver. Tu não privou? Se tu não privar, eu vou ver. E aí, tipo assim, aí você pega toda essa história, aí você pega o cabelo branco que a gente começou a conversar lá no comecinho, aí tudo isso, né? Aí você amarra pra vida toda. É, cara, o Lestay quando começou tinha cabelo preto. Lestay, eu prometo... Tinha cabelo, né? Eu prometo que a gente vai ver isso aí, cara. Vamos fazer uma consultoria 0800, com o tempo que eu tenho disponível, não sei quanto, mas eu tenho, pra gente ver essas coisas. Não quero dar trabalho pra ninguém, eu só... Eu só explaneio o que eu realmente sinto, Isso são fases, cara, são fases. Relaxa. Todo mundo passa por essas fases e realmente, esses algoritmos, eles deixam a gente louco. A gente só não pode deixar isso abalar a nossa confiança, né? Nosso trabalho. É. E você tem anos de histórias aí pra contar pra... Contou pra gente aqui, né? É, faltou muita coisa ainda. Eu já fui professor de natação já. Sua história não tá pagada. Não, eu falo que a história é como o crédito de conteúdo. É o que você contou já pra gente aqui. Então é isso, mano. É reciclagem mesmo, cara. É algo que a gente, tipo, dá um reflitão, tá ligado? E acaba pensando, tipo, será que eu mudo? E a gente trabalha com um público que é muito descartável, tipo assim. Eles abraçam, depois largam. Então, tipo, você vai ter que sempre atrair um grupo novo pra estar... Não é descartável, é volátil. É volátil. É volátil. É pronto. É que eu não sou bom com palavras, mas é mais ou menos isso. Entendeu? E vem cá, Lachate. Você pode começar agora essa reciclagem falando pra gente. Você tá em mente em jogar algum jogo? O que é que você tá, tipo, mais hypado no momento? Aí vai entrar no Boomerang. Eu sei se você conhece o Boomerang, né? Imagina. Cara, não tenho hype. Sinceramente, não tenho. Porque eu acho, assim, pra MMORPG, ultimamente tô cansado. Porque eu já... Não tô falando cansado porque talvez as empresas não estão trabalhando, tá? Tô cansado porque a gente tem que esperar muito tempo. A gente tem que esperar três, quatro, cinco meses pra sair algo bom, sabe? Você representa... A maioria desse pessoal que joga MMO, você tá representando agora. Porque a gente tá cansado. Mas a gente não descreve isso em palavras, mas em atitudes. Porque são tantos jogos que lançam e não vão pra frente, né? Tipo, adiamentos, jogos que tem produção. O nicho tá bem cansado mesmo. Tem opções, mas são todos jogos antigos. Eu não quero falar que não dá certo o nicho. Eu acho que dá certo. Só que, assim, a gente já tá muito calejado já, cara. É, cara, é verdade. A gente sofreu demais já, sabe? E sofrer pelo sentido, assim... Desgastar. Hoje a gente não pega e pega, assim, e fala qual que é o maior youtuber ou streamer que só faz MMORPG, que tem, sei lá, mais de 10 mil visualizações, que tá assistindo o cara que nem o Asmongold e tal. Lógico, eu tô falando assim, um cara que tem uma história muito grande já, né? Mas aqui no Brasil, sabe? Então, aqui no Brasil é muito complicado isso. A gente não tem... É, que nem você fala que eu posso ser um exemplo aí pro MMO, só que eu não sou, cara. Eu joguei muito pouco MMO ainda, né? Minha vida começou com o Gambaldi, né? Comecei na Lan House. Tinha que pegar 2, 3 reais ali pra jogar na Lan House. Era CS, era Gambaldi, era Tibia, que era o máximo que eu jogava era Tibia. Depois pulei pro Perfect World, aí depois eu fui fui pro Tera, né? E era muito tudo difícil. Você tinha que pagar tudo. Olha a história que você tá contando aí já, tá vendo? Olha quantos jogos. Mas é isso, mano. Pois é. É, cara, assim... Olha o mais. Hã? Olha o mais. Você falou que tinha um bumerangue? Ou o Lucas travou? Ih, caiu a câmera. Deixa eu ver. Lucas desmaiou com a pressão. Ai, não foi o meu celular que tá sem tomada. Já volto. Aqui o Mano Ipi colocou ali, ó. Não fica fissurado em números e jogue que tu goste sempre. Se tu se nichar, vai cair quando o jogo sumir. Sua imagem é você quem cria, então se você é um... É como um filho da... A gente é boa que faz direito, o que é teu vai chegar. Isso aí é do... O Ipi falou que o SMizinho mandou o local pra ele. Ele falou com o sotaque do... do Google Translator, né? Vocês notaram, né? A voz do SMizinho já vem na cabeça aqui, já, assim, ó. Aham. É, tipo, eu concordo muito com isso, com essas palavras aí. Só que eu praticamente... É que nem o pessoal do GTA, que eu já falei na minha live. O pessoal que pegou o GTA no começo, fazia corridinha, roubadinha, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, os caras ficaram cinco, seis anos jogando GTA e se o cara fizesse um vídeo de Dark Souls, pegava sem visualizações. Então, tipo assim, o cara não conseguia sair do nicho. Não conseguia, não tava esgotado já do GTA. Sim, cara. Um dos caras aí é o Montalvão, né? Que era um parceiro meu, depois ele passou pro Pokémon, aí tinha o Warzone, lá o COD, que tá jogando hoje. Então, tipo assim, é um negócio que, cara, é bizarro. Então, tipo, eu fiquei quatro anos no Albion, depois eu fiquei mais dois, três no New World, só New World, então é um negócio que realmente... Hoje eu fiz um vídeo e eu falei no meu vídeo. Eu falei, eu quero colocar outros jogos pra que vocês possam ter uma visão melhor, que possa ser atribuído também pra categoria de MMORPG, como o Dragon's Dogma 2, que eu vou jogar. Então, praticamente, eu quero ter essa visão do que como os outros jogos estão e trazer isso pro meu canal. Se vai ter visualização, se não vai, ainda tá dentro do RPG, é uma categoria que eu gosto, sabe? Last Pock, joguei, achei legal, é um jogo bacana, nem todo mundo gosta, infelizmente. E assim vai. Então... Deixa eu te mandar a real, mano. Deixa eu te mandar a real. Eu quero, se tu tiver, se tu puder, vou conversar um pouquinho contigo depois que a gente acabar aqui, porque é um assunto meio chato, entendeu? E também porque, como eu te falei, a gente tem coisas pra fazer também além do podcast, infelizmente. Então a gente vai terminar aqui e eu vou trabalhar. Tá ligado? Então assim, tem mais coisas aqui depois daqui também. Então quando a gente encerrar aqui, eu vou conversar um pouco sobre isso com você. Eu também. Sem câmera, mas também. Talvez você já tenha saiba sobre o que eu vou falar, mas enfim, vai ser interessante, vai ser interessante a gente falar sobre YouTube depois. É bom trocar a experiência. Olha, o King só fecha contrato acima de 5 mil, viu? Fechar contrato? Cara, eu não trabalho... Eu não trabalho mais com esse nicho de jogos. Não por enquanto, tá? Mas ainda continuo trabalhando com YouTube e pretendo continuar, sei lá, quanto Deus permitir aí, quanto não tiver outra coisa em mente. Eu não trabalho com nicho de jogos, tu tá fazendo aqui no podcast, rapaz. Ah, mas aqui é por amor, né? Aqui é por amor, né? Entendeu? Porque eu gosto, entendeu? Porque eu quero estar perto da comunidade, quero gerar conteúdo sobre isso só porque eu quero mesmo. Mas tipo assim, não é igual há um tempo atrás que, por exemplo, eu tava fazendo isso aqui pedindo a Deus pra esse troço monetizar pra eu pagar a conta de luz. Não é isso, tá ligado? Não é mais assim. Eu tô sem câmera porque meu celular te carregou e o carregador tá no trabalho. Mas a gente vai continuar aqui, tá? E desculpem aí pela falta de profissionalismo. Profissionalismo. A gente tá lavando roupa hoje no podcast, né? Falando das mágoas, das dores. A culpa é do YouTube. A culpa é da Twitch que não me mostra. Zoando, gente. Zoando. Vai continuar? Termina, Lucas, o bumerangue? É que o bumerangue dele tá virando umas frases de 5 quilômetros. O meu bumerangue não vai sair, né, mano? Porque eu tô sem câmera, velho. Pode falar, pode mandar. Ah, mas lê, 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 pô. Ah, peraí, peraí, peraí. Cadê, cadê? Manda aqui pra mim. Cara, o bumerangue praticamente é você falar um pouco da sua história, o jogo que você gosta e tal. Não sei se você conhece. E no final vai ter um jogo que você tá repando. Mas não precisa ser um MMO, tá? Nada das perguntas que você pode falar que é MMO. É, cara, você não precisa falar nada, nada. Não tô repando nada. Tá tudo chato. Beleza. Não dá nada, não. Manda aqui pra mim, Lucas. Tem que falar a verdade. Tem que falar a ser sincero, né? Joga o bumerangue aqui pra mim, Lucas. Fala pra agradar os outros. Cara, você tá com zero reflexo, né? Eu tô, cara, desculpa. Eu tô... Você sabe que eu tô apagado, cara. Tô sem dormir, mulher tá grávida aqui, tá complicado o negócio. Bora lá, posso começar, Lestá? Pode, pode mandar. Vai jogar assim o que vier na tela, tá ligado? Tá bom. Seu jogo favorito? Pode ser qualquer um. De infância, qualquer um. Gambalde. Boa. Um jogo que todo mundo gosta, mas você não. Menos você. Todo mundo gosta, menos eu? É. Cara, eu joguei muito Resident Evil no Play 3 na época. Play 2. Era Play 2, eu não lembro. Ou Play 1, eu não lembro. Eu zerei ele, tinha o do Nemesis lá também, e acho que, assim, hoje eu não jogaria mais. Mas na época eu me diverti. Resident Evil 3? Não sei se foi o 3. Qual que era, cara? Fala um atual que todo mundo gosta, mesmo você. Eu não jogo de jogo de terror, cara. Eu não gosto. Pronto. Um nicho inteiro. É. Qual jogo você acha que merecia mais reconhecimento, cara? Merecia mais reconhecimento? É. É um jogo massa, mas pouco reconhecido. Pode ser 2? Pode. Eu sei que pode ser problema da empresa, tá? Não só da comunidade e tal, mas eu acho que o Guild Wars 2 foi no Fantasy XIV. Nossa, mas aí ele pegou no coração, né, cara? Ele pegou os dois MMOs que eu mais gosto. E o pior que eu concordo. Pelo menos no nosso país, né? Pelo menos no nosso país. Mas eu vou pegar teu boomerang e reverter. Mais reconhecimento e mais marketing e preparo da empresa, no caso do Guild Wars. E o Guild Wars não tem marketing. Final Fantasy tem bastante expansão e tal, tá legal. É, o Guild Wars não tem marketing. Eles já até falaram que eles não querem ter, que ele prefere boca a boca. Enfim. Qual jogo você não jogaria? Nem pagando. Nojo assim. Meu Deus, me dá pressão alta. Ó, esses dias eu fui assistir o Gaulet jogando aqueles Sons of the Forest. É, é um jogo... Eu achei legal o jogo. Eu achei bonito. Eu já zerei, eu zerei, eu zerei. Então, só que eu passei mal assistindo ele jogando. Mas aí é uma velhice mesmo. Porque eu passei mal de, tipo, minha pressão caiu e eu tive que levantar e começar a respirar, velho. Por conta da... Ah, do susto? Não, da movimentação da câmera, cara. Ah! Eu não conseguia jogar um jogo... Ah, tô ligado. Tô ligado. Eu não jogo Skyrim, não jogo ele. Tem jogo de primeira pessoa. Não é só você que tem esse problema. Eu conheço uma galera que tem esse problema aí. Tem um nome pra isso aí. A gente chama Velhice. Não, não é Velhice, não. Tem um nome científico aí pra essa parada, mas tem mesmo. Qual jogo te deixou mais hypado, assim, até agora? A tua história. Foi o New World. E a sua maior decepção? New World, não. Brincadeira. Cara, a minha decepção em jogos... Você falou esse jogo, velho. É tipo assim, putz, esse aqui igual esse aqui eu não vou fazer de novo, não. Não vou hypar igual esse aqui, não. Aquele que você tomou banho e pitiou o cabelo pra jogar, aí o jogo... E voltou chorando pra casa. Eu acho que foi o Bless. Ai, Jan, também, né, cara? É verdade. Poxa, o Bless... Acho que o Charles falou o Bless também, se eu não me engano. Bless, realmente, cara. Eu joguei e eu joguei o One Leashed. Mesmo assim, não foi. Foi, realmente. Eu também te esperando o Bless. Um jogo que eu acho que poderia ter sido... Bom, vai, continua. Agora, as três últimas pra fechar. Um jogo viciante. Um jogo viciante... Cara, eu sempre curto jogar um CSzinho, velho. Caraca, sério? FPS? O CS eu tenho, acho que, umas mil e poucas horas lá, eu acho. Pô, maneiro, cara. Porque, às vezes, a gente não tinha jogo, o New World, por exemplo, não tinha, a gente juntava cinco ali, ficava jogando depois da live, trocava ideia, ficava uma ou duas horas jogando ali. Pô, legal. Legal. Um jogo casual? Um jogo casual? Caraca, fez esse suspense pra caramba agora. É porque eu não jogo muitos jogos, né? É aquilo. A gente tá muito... Eu tava muito travado nos MMOs. Sim. Eu compreendo. É até difícil mesmo. Um jogo que você, tipo, de vez em quando você abre no celular pra jogar, por exemplo. Candy Crush. Ou, tipo, um jogo que você, tipo, gosta de passar tempo de vez em quando. Eu não jogo nada, velho. Então é esse, o inimigo do casual. Não, mas calma aí. Eu posso até pensar, porque o que que acontece? Se não é porque eu não jogo... É porque, assim, eu vou jogar e eu tô em live, entendeu? Sim, eu compreendo. Eu compreendo. Eu compreendo. Eu compreendo o tempo. Então agora, tipo... Vamos colocar um casual aí, talvez... Paciência. Não, eu jogaria, talvez, um Pumel Party. Pumel Party é aquele dos bichinhos, dos animalzinhos? Não, aquele lá é o Animal Party, que é engraçadíssimo. É muito engraçado. É engraçado aquele lá. Pumel Party, você joga com oito pessoas também, e aí você derruba a pessoa, dá uma luva de box nele. Acho que eu vi, acho que eu sei qual é. Com os bichinhos coloridos. É, muito louco aquilo lá. Casualmente. É, realmente. Aquele ali é o Kazuma do Kazuma, que pode crer. É, tipo um Fall Guys, tipo uma manga. Sim, sim. E a última? Um jogo aguardado. É esse aí que você não vai ter resposta. Olha, jogo aguardado, cara... É, tem sim. Eu posso citar o Core Punk como jogo aguardado. De fato, é. Eu não vou falar que é meu hype também, porque eu não tenho mais hype nenhum. E eu quero testar o... Eu tô aguardando o Dragon's Dogma agora, mas já tá perto, então eu não tenho aguardado. Mas tá aí. E eu quero testar o... Eu quero testar o Earth of Creation, mas não sei se eu vou dar conta de jogar, porque eu não sei se até lá eu vou estar jogando tão firme. Ah, mas isso aí, nem precisa... Não pense em planos. Ah, quero jogar esse aqui. Tô esperando. É, Core Punk. Por enquanto tô esperando o Core Punk e agora o Dragon's Dogma 2. É isso. E é um, pelo menos... O futuro a Deus sabe. Pelo menos um você sabe que vai jogar, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas o Core Punk ele chega só teste em abril, final de abril, e ainda não foi o meu lançamento. É, tô sendo pra dar certo. É, chega só no final do ano ainda. Tô sendo pra dar certo a galera do Core Punk, né? Mais um aí. Também tô interessado. Também tô interessado nesse. Sem contar com as B.O.s que os caras tiveram, né? Muitos, muitos, muitos B.O.s. Só que eles tão fazendo mais certo do que a Amazon, tá? Olha, afinitada. Falando, tão expondo mais, é tipo isso? Não. É que eles tão mais com o pé no freio. Mesmo que isso é chato, porque você fica, vai ou não vai, vai ou não vai. Porque você tem uma ansiedade própria. Cada um tem uma ansiedade. Certo. E aí, praticamente, você fica um pouco com o pé atrás com isso, mas tá certo o que eles tão fazendo. Eles tão preparando que o jogo venha em acesso antecipado, mas que venha bem. É, cara. É melhor vir, porque o tempo que eles tão em desenvolvimento vai ficar muito pior se a parada vir crua, tá ligado? Via quebrada. Eles tão certos mesmo. Eu prefiro... Agora faltou uma pergunta pra você fazer. Os jogos incríveis que eu joguei. Cara, é uma boa pergunta, Lucas. Uma boa pergunta. Fazer tipo o quê? Um top 3? O Granblue Fantasy. É um jogo maravilhoso. Não joguei totalmente, mas do que eu joguei, eu achei muito da hora. Cara, que maneiro! Cadê o Impy, pra não ficar doido aí falando do Granblue? É, só que o Impy já tá mais avançado, né? Deve tá. Eu achei muito da hora. Aquele Two Songs Brothers lá, Brothers. Ah, que legal, cara. Eu zerei o primeiro. Eu zerei o primeiro. Esse jogo tá muito bonitinho. Então, é um jogo incrível. Eu zerei com o meu irmão. Que é incrível, né? Muito bom. Tem outros aí, mas eu vou ficar aqui no chuteiro falando. Pô, cara. Pô, preciso conversar contigo depois. Vou conversar contigo aí depois. Lucas! Estou aqui, hein? Assim, eu tava com meio sonolento, mas agora a câmera caiu. O Lucas desligou a câmera e deitou, rapaz. Ele virou um lobo ali do vídeo. Tô de pijama. Lucas desligou a câmera e se encostou. Tá lá, tá deitado na cama com o microfone na mão. Bicho safado. Ai, minha câmera desativou. Isso é conversa, cara. Eu vou comprar uma câmera no chinês lá do centro. Pessoal, foi uma honra. Vamos encerrar, Lucas. Foi um prazer lá estar. Cara, esse não foi o último podcast. Espero você voltar aqui pra gente conversar mais vezes. Eu vou preparar um layout aqui pra gente fazer uma festa, velho. A gente chama, tipo, 20 pessoas pra um podcast e coloca 20 carinhas aqui, hein? Cara, eu acho que seria legal, sabe? Vocês fazerem algo. Tipo, mesmo que você tenha uma quantidade, sei lá, 10 na tela aqui, chamar uma galera de MMO e faz uma segunda parte, sabe? Pra ficar trocando essas ideias, assim, durante uma hora, duas horas. Ou eu tenho uma ideia massa, Lestat. Se a gente pegar um jogo, tipo um Albion. Albion não, porque a gente manja bem menos, assim. Tipo um New World, uma parada assim, que tem a guerra de guilda. Aí a gente pega, chama, tipo assim, os três cores de cada guilda, bota um na frente do outro e a gente começa a perguntar. E aí, por que vocês estão tretando? Eu acho que no Albion vai ser mais interessante, porque a treta lá era mais da hora. Ah, vai ser legal demais. Aí eu quero ver ninguém passar mal com ansiedade depois, no outro dia, por causa do descanselamento. Vocês vão entrevistar alguém do Albion agora, não vai? Vamos. Isso, o Sanktik, na próxima sexta. É, qualquer coisa vocês podem fazer contato futuramente aí com a África, tá? Ele é brasileiro e ele joga falando inglês e ele faz live também. Caraca, que legal. Eu fiz um podcast com ele, cara. Foi ele que pegou toda a minha galera e abraçou. Tá vendo aí, Lestat. A guilda lá e ele é muito forte, ele dá cao dentro das guildas lá. Tá vendo aí, rapaziada? Ô, cao guilde é legal, cara. Ele é muito gente boa, tá? Ele é muito gente boa. Tá vendo aí, gente? É por causa disso, ó, que vocês têm que estar lá na nossa comunidade do M.M.O. Brasil. É porque é lá que vocês mandam os PM pra gente. Ó, chama o cara tal, entendeu? Porque senão, a gente tem que sair procurando os caras, tá ligado? Tem que procurar os caras. A gente tem que saber. Vocês têm que estar lá no Discord, na aba de criadores de conteúdo. Eu acho que ele é o cara perfeito pra falar sobre Albion, cara. Eu não conheço esse outro rapaz, tá? Desculpa, que assim, eu não sabia também. Mas é que eu acho que assim, eu entrevistei ele numa época que eu só tinha saído fora do Albion também. E foi a entrevista, sim. Foi muito bacana. Ele até tentou me convencer pra voltar. Falei, não, deixa quieto. Não, me deixa aqui. Eu quero saúde. Mas ele continuou até hoje, mano. Muito bom. Ele é muito bom. É isso. É isso. Eu quero agradecer, tá? Desculpa alguma coisa, porque realmente eu falo demais. Nada. E eu precisava desse espaço pra abrir meu coração e falar mesmo, tá? Eu não ligo de estar falando isso, porque eu preciso entender o que tá acontecendo. Então, eu agradeço demais o espaço. Vocês têm abertura comigo pra falar o que quiser também. Quando quiser fazer alguma coisa, tomar um guaraná também. E se encontrar a qualquer dia. Tem a Gamescom também, que vai estar logo aí também, né? Então... Meu sonho, cara. Meu sonho pra lá. Dar um abraço em você, no Lucas, no Imp. Conhecer todo mundo que eu só vejo pelas telas. Seria maneiro demais, cara. Seria muito legal. Seria uma honra. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece, Lestat. A gente que agradece, mano. De verdade. E a gente não tem o tempo que a gente quer pra conversar com as pessoas que a gente gosta. Jogar com quem a gente gosta, né? Mas pode contar com a gente sempre, mano. O espaço também é seu. A gente tá aqui... Tamo junto. Pra fortalecer a comunidade e todos os inscritos de conteúdo que fazem parte dela, viu? Tamo junto. Valeu mesmo. Galera, uma ótima noite. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe. Se cuidem, tá? Se hidratem. Qualquer coisa, estamos pelo nosso Discord. O Lestat também tá no nosso Discord. Tem também o portal playmmo.com.br. Eu vou colocar o link de novo aí no chat. E, galera, vamos conversando em off também. E qualquer dúvida, mandem mensagem pra gente, beleza? Mande mensagem. Estamos aí, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, Lestat. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.